Então, bom dia. Vamos dar então início à reunião pública de 29 de Outubro. Havia uma pessoa que estava inscrita para falar. Este é o senhor. O senhor é o senhor Francisco Alves Carreira? Sim, senhor. Então, o senhor inscreveu-se para falar. Diga então, faz favor. É por causa da diversificação da área da aldeia. Sim, então diga lá. Aqui os particulares estão ligados ao campo que alimenta o chanarito. O campo de três barcos. Quando um abre a água, o outro não abre a água. E há de ver um fã de... Ao lado daquilo, não é? E... Por exemplo, quando um abre a água, o abastecer o... Encher o postozinho para o rado beber, o tipo que estiver a tomar banho espera que... Que acabe o outro, deixe o deposto, não é? Para se lavar no fim. Mas diga-me uma coisa. Eu conheço as pessoas da Landeira. O senhor não mora lá, para não? Moro lá, mas tenho lá uma casa de residência. E para lá, ao fim do mês, uma coisa que me falha é o a água e o lixo. Essa fatura... Essa é a mais certa. O problema que está a levantar, e que eu agradeço que lhe chamo a atenção para isso, muito obrigado por nos lembrar que a tovagem aqui não é suficiente para o abastecimento, tem dois tipos de solução. Ou se substitui a tovagem toda, o que é um bocadinho despropositado, uma vez que era preciso ventrar a localidade toda, mas tem-me outra solução, que não é uma solução paliativa, é uma solução que se pode tornar, pelo menos durante algum tempo, uma solução definitiva, que é seccionar a rede. Do depósito, sairiam duas baixadas, uma iria abastecer a parte de baixo, a parte de fundeira, e outra iria abastecer a parte existente da parte de cima. Assim, já não aconteceria, quando os de baixo estavam a utilizar água, você tinha que esperar com o seu banho que os outros deixassem de gastar água para poder utilizar a água no seu banco. Já falei com o elemento da Junta de Freguesia de Santa Cruz da Trapo, e isso é possível fazer-se com um 100 metros de tubo e alguma mão de obra, e pode-se prometer fazer isso ainda este ano, até ao fim do ano. Esta solução, a segunda que eu apontei, portanto, seccionar a parte de baixo, da parte de cima, para que quando os de baixo estiverem a utilizar água, não prejudicarem-os de cima, e isso pode ser feito até ao fim do ano. Bom, aquilo também via sentido feito quando fizeram os trabalhos dos caminhos, não é? Porque passava outro pano, mas como os dirigentes da altura só pensavam de meter os contadores às casas para o valdinho, contribuíte, não é? Então passaram aquilo. Há outra solução, passaram um pano, tem certos fitos que o pano pode ser passado e custado às casas, não precisa de um grande treincheiro, um grande bala, pode meter, e coberto por cima, uma área por cima do fã, tenha por falta, e por cima assim, não é, está mesmo uma solução. A solução que tem é, o professor disse que eu não vou na ladeira, mas eu pago a minha lixo na ladeira, e aí há mais lá também. Pronto, Sr. Francisco, não falha. Sr. Francisco, o que é importante é que nós agradecemos a sua colaboração, chamando-nos a atenção para a assistência de abastecimento em quantidade, que entra na água, que entra na casa quando outra pessoa está a utilizar, estando numa situação mais abaixo, isso é importante e agradecemos, e garanto-lhe que durante este ano nós vamos seccionar, não vamos estar a falar do passado, não vale a pena, vamos falar do futuro, e o futuro é um futuro próximo que vai terminar com essa obra feita e com o seu problema resolvido até o fim deste ano. O pessoal até há para vir mais à luz, mas foi feito, mandaram-me a concorrer com as assinaturas do pessoal que se acha por desistado, não? Pois, mas não valerá a pena porque o Sr. sozinho resolveu o problema. Pois, e entende, porque o problema, o problema quando é bem dirigido o Sr. Deputado da Trápia, o demor é o Sr. Deputado da Trápia, faz-se com o supermercado ou lá está. Antigamente era o mesmo problema, faltava a água toda a hora. Agora falta para andar durante um banho, mas o resto foi resolvido. Vai-se ter juntado. Pronto, pronto. Muito obrigado pela sua presença, o Sr. Vereador diz que vai tentar resolver o assunto até ao final do ano, está bem? Está, então, obrigado. Pronto, muito obrigado. Entrando no segundo ponto, período antes da ordem do dia, algum dos Srs. Vereadores, se estiver a pronunciar? Período antes da ordem do dia? Sim. Doutora Teresa, Doutor Adriano, os dois, fazem favor. Um, Doutora Teresa, pode ser. Muito bem. Bom dia a todos. Em resposta ao requerimento apresentado pelos Srs. Vereadores da oposição, Doutora Adriana Azevedo, não foi na reunião de Câmara, Catarina Rodrigues e Doutor Rogério Duarte, apresentado no dia 22 de setembro em sede de reunião de Câmara. Eu vou proceder à resposta e depois ela há de seguir pelos trâmites legais. Importa, desde já, referir que no que diz respeito ao conjunto de questões referentes ao balanço do ano letivo 2014-2015, a pergunta 1 e a pergunta 5 são coincidentes e pretendem aferir acerca de uma avaliação qualitativa por parte dos pais encarregados de educação dos alunos que frequentaram as atividades promovidas pelo município durante os meses de julho e agosto. A pergunta 6 refere o despacho número 9265-B-2015 e deveria referir o despacho número 9265-B-2013. Sendo que este foi revogado entretanto pela portaria número 644-A-2015 do dia 24 de agosto. A pergunta 7 deveria referir o projeto Campos de Férias e refere o projeto Animar as Férias. Quanto às questões levantadas pelos senhores vereadores no conjunto intitulado quanto ao planeamento do ano letivo 2015-2016, importa referir que a questão 2 decorre da legislação em vigor, nomeadamente a portaria que os senhores vereadores indicam no vosso requerimento a número 644-A-2015 artigo 4º que refere à organização e funcionamento das AAF. Este artigo responde ainda à supervisão pedagógica e ao acompanhamento e à execução das mesmas. A questão 6 questiona o protocolo do município apenas com um dos agrupamentos e refere apenas o 104 de São Pedro Sul. Ainda que seja aqui que se concentra o maior número de alunos e respectivas famílias, certamente que a questão foi por lapso direcionada. Respondendo diretamente às questões postas pelos senhores vereadores sobre o balanço do ano letivo 2014-2015 e tendo em conta como disse anteriormente que a questão 1 e 5 são coincidentes, eu vou começar então por responder a estas. As atividades AAF foram avaliadas de forma quantitativa e qualitativa pelos serviços correspondentes da Câmara Municipal. Resumidamente, participaram no projeto de animar as férias 101 crianças distribuídas pelos quatro jardins e pelas semanas em que decorreu o projeto, ou seja, 37,5% do público pré-escolar em 2014-2015. Este número total de participantes não é, como facilmente se compreende, um somatório simples das inscrições por semana e por jardim. Como seria expectável, os jardins sede do agrupamento de escola apresentaram o maior número de crianças inscritas? A necessidade desta resposta é totalmente reconhecida quando os resultados nos indicam que 61 destas crianças, ou seja, 60,5% dos participantes, frequentaram estas atividades durante cinco semanas ou mais. Esta taxa de frequência oferece-nos garantias quanto à qualidade do serviço prestado notoriamente reconhecida na renovação da inscrição das crianças. Ainda que não tenha sido realizada uma avaliação formal aos pais e encarregados de educação, diariamente foi feita sempre uma avaliação informal pelo feedback das crianças e respectivos encarregados de educação. Interessa ainda referir que, entre outras, foram planeadas atividades no âmbito deste projeto que habitualmente se desenvolvem durante todo o ano letivo e que são exemplos de sucesso e de reconhecida qualidade. São exemplos as atividades esportivas como a natação ou as atividades de promoção da leitura como a hora do conto e o bíblio móvel. Além destas atividades referidas, foram promovidas outras, nomeadamente por encarrados de educação de acordo com as suas sugestões. Questão 2. O início destas atividades coincidiu com o término do contrato das assistentes operacionais afetas às escolas. A Câmara Municipal decidiu prolongar estes contratos assegurando a continuidade destas funcionárias e evitando, assim, nova contratação antes do início do novo ano letivo. Contudo, a Câmara Municipal deve fazer uma gestão consciente dos seus recursos humanos e financeiros pelo que, dado que seriam apenas necessárias metade das funcionárias para a execução do projeto Animar as Férias e outros serviços de manutenção e limpeza dos edifícios escolares, a Câmara Municipal optou pela contratação a meio tempo oferecendo a todas iguais condições. Esta solução em momento algum foi imposta pela Câmara Municipal. Mais se informa que a contratação destas funcionárias com horário reduzido não comprometeu em nada aos serviços. Houve ainda a preocupação de as colocar nos jardins de infância em funcionamento de acordo com a sua residência, diminuindo custos de deslocação por turnos e em horários rotativos. Questão 3. A calendarização definitiva das atividades feita semanalmente foi disponibilizada aos pais encarados de educação desde o momento da inscrição feita no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal. Ainda no decorrer das atividades letivas foi solicitada uma pré-inscrição até ao dia 24 de Abril como forma de avaliar as necessidades e a receptividade dos pais ao projeto. Por isso, foi enviada uma comunicação aos encarados de educação com conhecimento dos agrupamentos referindo já uma calendarização provisória destas atividades. Relativamente ao contacto com os encarados de educação e a organização das atividades a Câmara Municipal delegou em todas as funcionárias estas responsabilidades. Afinal, estas funcionárias prestam este serviço durante todo o ano letivo com toda a competência e empenho. Este reconhecimento e consideração são também partilhados pelos encarados de educação que confiam diariamente a estas profissionais os seus educandos. De qualquer forma, e tendo em conta a frequência elevada de crianças no projeto, no centro escolar e de forma a otimizar os recursos e o bem-estar dos intervenientes, considerou-se pertinente afetar uma funcionária da Câmara Municipal a tempo inteiro a coordenar as atividades ao longo do dia, nomeadamente a transição entre os turnos existentes das assistentes operacionais. Questão 4. Os responsáveis do município comunicaram sempre que as atividades decorreriam de acordo com o planificado inicialmente, ou seja, em julho e agosto. Tendo-se distribuído um flyer com toda esta informação aos encarados de educação durante o mês de abril. A data de início das atividades letivas definida pelo Ministério da Educação surpreendeu todos e a Câmara Municipal não foi exceção. A expectativa do início do ano letivo considerando os anos anteriores seria o dia 14 de setembro. Contudo, tal não se verificou. Os dois agrupamentos de escolas do Conselho escolheram o último dia 21 de setembro para o início do ano letivo e perante esta informação a Câmara Municipal alterou a sua decisão mesmo correndo o risco de acusações de uma gestão imprudente como referem os senhores variadores. A verdade é que se pretendeu minimizar os impactos do atraso do início do ano letivo para as famílias do Conselho. Esta decisão mostrou ser a mais acertada para 35 famílias que usufruíram na semana de 14 a 18 de setembro desta resposta. Mais se informa que a imprudência da Câmara Municipal referida pelos senhores variadores garantiu o contacto com os encarregados de educação das 101 crianças que frequentaram o projeto Animar as Férias informando-nos atempadamente à alteração desta decisão. Questão 6. Segundo a Portaria 644-A de 2015 no ato de matrícula ou renovação da matrícula no primeiro ciclo deve o agrupamento de escolas aos escultados em carreira de educação sobre a necessidade da oferta de CAF. Havendo esta necessidade a supervisão das atividades é da responsabilidade dos órgãos competentes dos agrupamentos de escolas. Assim, decorrente desta auscultação está implementada no terreno da CAF em parceria com os agrupamentos de escola nos períodos da manhã antes do início das atividades letivas durante a hora de almoço nos intervalos e após o término das atividades letivas. Ou seja, as escolas cumprem um horário em muito superior ao mínimo de 8 horas diárias previstas na legislação e após as 7 horas e 30 minutos. no entanto, entendendo a Câmara Municipal que nos dias que correm é legítimo prolongar a CAF no primeiro ciclo têm vindo a ser feitas reuniões com as entidades privadas dinamizadoras deste serviço no Conselho de forma a não duplicar respostas nem prejudicar as respectivas instituições. Como sempre, este Executivo defende o estabelecer de parcerias onde todos os intervenientes reconhecem efetivas mais-valias. Questão 7 o projeto que funcionou entre 6 e 31 de julho denominado Campos de Férias e não animar as férias criado pelo Executivo anterior e destinado a crianças com idades entre os 6 e os 15 anos decorreu sempre exclusivamente durante o mês de julho à semelhança do que já acontecia em Executivos anteriores e pelas mesmas razões que os senhores vereadores conhecem. Quanto ao planeamento do ano letivo 2015-2016 ou seja, a segunda parte do requerimento apresentado. Questão 1 A legislação em vigor prevê que a auscultação aos encarrares de educação seja feita em sede dos agrupamentos no ato na matrícula da renovação ou até em reuniões com os encarrares de educação. A Câmara Municipal não tem motivos alguns para duvidar que esta auscultação tenha sido convenientemente realizada tanto que se encontram a funcionar a CAF e as AAF. Questão 2 Segundo o artigo 4 da Portaria 644-A de 2015 as atividades envolvendo o âmbito das AAF são planificadas pelos órgãos competentes dos agrupamentos de escolas e da responsabilidade dos educadores titulares. Tendo esta informação sido devidamente transmitida aos encarrares de educação presentes na reunião que decorreu no polivalente da escola secundária no dia 17 de setembro pelas 17 horas e 15 minutos onde esteve representada à Câmara Municipal por mim pela vereadora de educação e foi distribuído um flyer um folheto a todos os encarrares de educação com estas mesmas informações por isso a alegação feita pelos senhores vereadores que os encarrares de educação não tinham sido informados está devidamente registada. Questão 3 que ainda se refere ao prolongamento da CAF neste momento como já referi anteriormente estão a decorrer negociações com diversas entidades para prolongarmos a CAF Questão 4 dependendo das negociações referidas assim iremos definir o calendário das atividades promovidas pelo município durante as férias escolares Questão 5 o município sempre se mostrou consciente das suas responsabilidades demonstrando todo o respeito e consideração pelas famílias exemplo disso mesmo foi a decisão considerada importante por parte dos senhores vereadores em prolongar o projeto de animar as férias na semana de 14 a 18 de setembro Relativamente à delegação da gestão funcional do centro escolar foi acordado com o agrupamento uma gestão partilhada que se tem mostrado eficiente até ao momento como se pode ver pela leitura integral deste documento uma das prioridades deste executivo sempre foi e será a educação uma vez que a mesma é o pilar essencial de uma sociedade que se pretende esclarecida e capacitada de forma a fomentar a sua participação cívica e incrementar a sua qualidade de vida Bom, em primeiro lugar bom dia a todos eu quero antes de mais agradecer a resposta cabal que a senhora vereadora acaba de nos comunicar relativamente a uma proposta de requerimento que nós fizemos na última reunião pública e quero congratular-me com a atenção que dedicou ao tema o tema da educação é um tema demasiadamente importante para muitas das vezes ser falado por palavras sem a devida qualificação no que respeita aquilo que é o substancial da educação e realmente o apoio à família e às crianças é determinante como complemento àquilo que é a formação na educação das crianças e dos jovens e por a senhora variadora enfim ter feito realmente essa reflexão e ter de alguma forma registado em algumas situações que eventualmente não estavam no rigor devido da legislação eu também a facilito por isso porque eu mais à frente terei a oportunidade também de a chamar a atenção para outro rigor que deve sempre pautar o exercício de quem está nestes cargos da administração pública ou autárquica e por isso mesmo eu acho que o documento em causa que nós fizemos e que agora teve resposta tem um sentido e era esse que nós pretendíamos dar à nossa chamada atenção muito positivo para o Conselho em primeiro lugar porque levou necessariamente a que o Executivo juntamente com a equipa que o apoia e eventualmente até que os parceiros na área da educação pudesse equacionar melhorias substanciais relativamente ao atual ano escolar e porventura até aos futuros relativamente àquilo que foi o ano transato é muito importante e nós dissemos isto claramente que se faça uma avaliação mais ou menos rigorosa que no fundo a gente conhece a todos nós conhecemos os resultados que adveiem da atividade que foi feita em prol das atividades de complemento curricular ou de ocupação de tempos livres as chamadas AECs e também AECs e isso é muito importante porque efetivamente nós estamos num Conselho com graves problemas de natalidade com graves problemas de fixar os nossos jovens e as famílias mais jovens com uma desertificação acentuada e por isso nós nos diferenciamos positivamente em alguns setores e o setor da educação é um deles ou porventura estamos diariamente a fazer algo que não é interessante nem é motivador para quem vive cá que as pessoas começarem a concessionar sempre a possibilidade de mudarem de residência ou eventualmente colocarem os seus filhos noutras escolas de conselhos vizinhos e por isso mesmo eu acho que é muito muito importante que efetivamente o apoio à família seja considerado como prioridade por este executivo por todos nós e daí que essas sugestões que eu estou em querer que vão ser trabalhadas e melhoradas no atual ano escolar podem ser mais um contributo determinante para que as famílias de alguma forma se sintam mais motivadas para continuarem em São Pedro do Sul e até eventualmente atrair outras famílias como residentes neste Conselho o nosso contributo é sempre feito de uma forma positiva não deixamos de criticar aquilo que é de criticar e não deixamos de louvar aquilo que é de louvar eu com isto não estou a dizer que estou a louvar o ano transato os anos transatos porque efetivamente fizeram-se coisas enfim na nossa perspetiva pouco alargadas e pouco de encontro àquilo que foi o interesse das famílias mas está-se a corrigir e bem essa componente e por isso mesmo eu acho que é de salientar e não é mais também aquilo que já vinha detrás dos anteriores executivos agora a atualidade as circunstâncias vão mudando as necessidades das famílias são cada vez mais diferenciadas e mais de encontro para aquilo que é enfim o trabalho dos seus pais e por isso mesmo eu penso que nós podemos todos fazer um esforço adicional este ano e nos próximos anos para que a educação efetivamente seja um pilar fundamental da atividade do município em articulação com as direções das diferentes escolas e essa atividade ou essa parceria não basta estar no papel não basta estar na intenção tem que ser uma atividade muito profícua tem que ser uma parceria muito ativa e com acompanhamento regular mas dando respiração ou deixando de respirar quem está no terreno e isto deixar de respirar é a Câmara não interferir em situações que não lhe dizem respeito é que as direções dos agrupamentos que os professores que o pessoal auxiliar enfim de alguma forma faça aquilo que tem que fazer sem porventura haver interferências indevidas por parte do poder político em situações que não lhe dizem respeito pelo menos diretamente e por isso mesmo eu concluindo recusismo pela resposta que nos deu pelas afirmações e vontade que tem em melhorar este setor e ficamos a aguardar que efetivamente isto se concretize no atual ano e nos próximos anos tenho outra intervenção para fazer esta foi-se a maior resposta agradeço agradeço as palavras amáveis mas queria só esclarecer aqui algumas coisas o meu é que as atividades extracurriculares como sabe já não estão sob a tutela da câmara estão sob a tutela dos agrupamentos e não fazem parte das CAF ou das AER no caso das CAF ou seja saem fora do que eles consideram como a componente apoio à família segundo aspecto relativamente a nós podermos motivar os pais de outros conselhos a porem cá os filhos isso já acontece como bem sabe há muitos miúdos que até vão para outras escolas dos conselhos vizinhos nomeadamente estou a falar por exemplo das escolas profissionais e depois passado um mês regressam outra vez para as escolas do nosso conselho o que é muito positivo e que revela que nós fazemos um bom trabalho nós os agrupamentos e as escolas profissionais do conselho relativamente a melhorarmos as condições de apoio à família elas existem no terreno a única questão neste momento que pode ser melhorada e como eu disse a Câmara Municipal está atenta a este fenómeno e está a desenvolver estas negociações no terreno com as entidades privadas já há alguns meses e espero que até ao fim do ano esteja resolvido prende-se com o prolongamento da CAF após as seis da tarde ou seja os meninos saem do primeiro ciclo às isto depende dos agrupamentos não é às 5h20 ou às 5h30 o agrupamento de escolas respectivos asseguram ali até às seis porque têm a biblioteca aberta e as crianças podem ir para a biblioteca até fazer alguns trabalhos de casa então ela tem uma pessoa que ajuda a questão aqui é entre as seis e as sete ou seja a única lacuna que existe na componente de apoio à família nomeadamente no primeiro ciclo isto porque no jardim de infância já está prevista a abertura até às sete só no primeiro ciclo é que não prende-se com uma hora entre as seis e as sete e é nessa hora que nós estamos a trabalhar neste momento agora eu não vou também eu o executivo não vai fazer esse prolongamento da CAF sem consultar as entidades privadas que já oferecem esse serviço porque nós não temos assim tantos alunos como referiu porque a taxa de natalidade é baixa que tenha um público para tudo o que existe no concelho ou seja eu tenho que ter em conta que as entidades privadas têm recursos humanos que estão afetos a este serviço e que se eu abrir um serviço sem ser em parceria com eles provavelmente esses recursos humanos vão ficar numa situação difícil nomeadamente desemprego e estas negociações estão a ser feitas antes do verão começaram antes do verão e estão-se a prolongar porque nós temos que fazer as coisas com cabeça pés membros não é em cima do joelho e então eu quero quando abrir este prolongamento da CAF quero que esteja tudo realmente a funcionar como deve de ser pronto eu só queria só queria recitar ao senhor o senhor na última reunião pública deu uma série de considerações que hoje em fase da resposta que a doutora Teresa lhe deu muitas daquelas coisas que o senhor disse nessa reunião pública que irão hoje proteger ou seja aquilo que falou havia situações que já estavam ultrapassadas já tinham sido resolvidas pela Câmara Municipal há algum tempo houve outras que estavam em fase de resolução de forma que aquilo que o senhor disse em parte estaria tudo ultrapassado e penso que realmente concorda connosco em que estamos realmente no bom caminho no que diz respeito à educação também ainda lhe queria dizer mais duas coisas que é o seguinte o senhor vereador certamente não quer que esta Câmara Municipal entre em esteria coletiva conforme aconteceu aqui com o Conselho Vizinho que para não perder alunos até oferece computadores aos seus estudantes não queira isso para nós nós felizmente temos realmente todos os Conselhos do Interior estão a perder alunos derivado do facto de os pais não arranjar emprego nestes Conselhos do Interior agora não queira chegar ao ponto de realmente estarmos aqui a oferecer computadores só para realmente os alunos fiquem cá no Conselho não iremos por aí certamente o senhor também falou na possibilidade de interferências da parte da Câmara Municipal no que diz respeito às escolas se souber de alguma situação em concreto diga aqui já hoje e agora porque eu não conheço nenhum caso concreto e se souber algum caso concreto a senhora vereadora certamente lhe saberá responder agora eu não conheço nenhum o senhor falou isso se sabe de algum caso concreto diga aqui qual e onde é que a situação aconteceu faz favor bom tudo aquilo que nós afirmamos na proposta de requerimento que fizemos é óbvio que se mantém são dados objetivos que de alguma forma agora foram esclarecidos mas não vêm colmatar a deficiência que houve no último ano letivo ou nos últimos anos letivos de acordo com as necessidades das famílias isso é uma uma situação uma conclusão óbvia e por isso o senhor presidente não vale a pena estar agora a tentar enfim solucionar aquilo que não foi solucionado na devida altura esta questão esta questão dos computadores não tem nada a ver com a situação que estamos a falar são situações completamente diferentes e cada executivo penso eu que tem a legitimidade para deliberar conforme entender independentemente desta deliberação enfim ser mais eticamente correta ou não o que conta aqui penso eu é que há um propósito do executivo de melhorar é esse que nós subscrevemos se vai conseguir ou não nós esperamos que sim e por isso mesmo eu faço votos que aquilo que é uma discussão neste órgão seja sempre proveitosa para o Conselho para as famílias e para as crianças como é o caso na área da educação e daí ficamos satisfeitos com isso não é por aí que a gente enfim perde a nossa valia relativamente a variadores da oposição nós quando as coisas correm bem contrariamente muitas vezes a outros nós congratulamos com elas e é importante que corra bem a área da educação como outras e por isso mesmo aqui fica novamente o nosso desejo que melhore substancialmente este tipo de atividades e aquele período que a variadora professora Tereza falava e bem da 6 à 7 para o primeiro ciclo eu considero isto também determinante porque há muitos pais que saem efetivamente depois das 6 horas é uma ajuda substancial independentemente de haver oferta paralela no privado ou não eu acho que é da responsabilidade do município logo que possa dar essa possibilidade a que as crianças enfim tenham essa hora ocupada ocupada com o óbvio acompanhamento por parte de pessoas auxiliares dos agrupamentos por isso mesmo acho que está correto esse objetivo e essa intenção queria falar noutro caso que não sei qual aponta a situação e por isso que eu podia ao Sr. Presidente que nos esclarecesse nós já uma vez aflorámos aqui a questão dos refugiados eu gostava de saber se o município tem alguma estratégia ou não relativamente a uma situação como a situação que está na ordem do dia é uma situação que tanto quanto julgo saber desenvolver-se-á nos próximos meses e quer se queira quer não nós temos que encarar esta situação através julgo eu de uma reflexão alargada nas várias entidades do Conselho sejam elas Câmara Municipal IPSS Igreja enfim outras estruturas bombeiros etc eu acho que nós não devemos estar com tibiezas relativamente a uma reflexão que nos poderá levar a tomar opções ou pelo menos a prevenir uma situação de termos que receber se assim o entendermos alguns dos refugiados que neste momento estão em situação como sabem extremamente carente e dificuldades muito diversas na sua vinda para a Europa e por isso mesmo eu acho que era todo importante que o município lançasse essa reflexão não sei se junto do Clás não sei se junto de outras instituições se haver até uma reunião específica para isso para que se efetivamente formos confrontados com essa possibilidade darmos as melhores condições a essas pessoas não contrariando e integrando-a sempre e nunca colocando em causa aqueles que cá vivem relativamente a serem prejudicados com essa eventual vinda eu acho que é importante que a integração se faça da melhor forma possível de uma forma harmoniosa de uma forma também muito hospitaleira porque todos nós percebemos as dificuldades que aquela gente que está a fugir da guerra a fugir da fome tem e por isso não é demagogia nenhuma nós abordarmos a questão abertamente eventualmente poderá haver posições diferenciadas sobre esta matéria reconheço que é possível mas eu acho que vale mais prevenir vale mais acautelarmos as situações e dizermos exatamente para as instituições que gerem este tipo de problema qual é o contributo eventual do Conselho de São Pedro do Sul nesta matéria por isso aquilo que eu questionava é qual aponta a situação e se eventualmente está pensada alguma Doutora Teresa que faz favor Relativamente a esse assunto tem sido devolvidas algumas diligências isto porque quando houve uma reunião em setembro na Segurança Social o doutor Telman tu nos disse para nós não fazermos nada até recebermos algo da parte deles e foi isso que aconteceu estive a aguardar entretanto recebemos um inquérito que veio da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e do Alto Comissariado para as Migrações nesse inquérito eles faziam ou pediam para nós fazermos o levantamento das nossas digamos instalações cantinas sociais oferta em termos escolares tínhamos hipótese de por exemplo dar a língua portuguesa como língua não materna e esse levantamento foi feito foi enviado um maio para todas as instituições para podermos aferir quais eram as condições existentes no nosso Conselho para podermos receber refugiados foi respondido esse inquérito com as diferentes respostas vindas das diferentes instituições da parte da Câmara mostramos disponibilidade uma vez que temos somos proprietários de uma de uma casa também pusemos essa casa à disposição destas entidades que necessitaram este inquérito e neste momento estamos a aguardar sendo que o inquérito já foi remetido há aproximadamente 15 dias estamos a aguardar para alguma resposta da parte deles se realmente vem interesse perante as nossas condições em recebermos refugiados ou não estamos neste momento neste pé que é aguardar uma resposta destas duas entidades o Alto Comissariado para as Migrações e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e ver mediante as condições que nós apresentámos nesta resposta a este inquérito o que é que eles pretendem fazer se existe se existe já essa essa atividade a ser desenvolvida eu julgo que isso devia ser colocado ao contrário ou seja eu acho que era importante a própria Câmara ter uma deliberação sobre essa matéria acho que era também útil a Câmara conhecer exatamente esse inquérito e quais foram as respostas que foram dadas ao inquérito em causa acho que era útil abrir um debate em sede eventualmente de classe sobre esta matéria considero que a Câmara deve de alguma forma definir algumas regras para receber essas pessoas penso que está a ser feito ao contrário eventualmente porque ninguém sabe nós pelo menos não sabemos o que é que foi remetido para esses serviços que gerem essa problemática e era importante sabermos e de alguma forma todos podermos dar algum contributo ou algo mais chega relativamente a encontrarmos as melhores soluções para que enfim possamos também ser solidários numa matéria que é uma matéria muito importante e que está aí como todos sabemos daí que eu sugiro então que na próxima reunião eventualmente este ponto fosse agendado nós termos conhecimento exato do que é que foi remetido e a forma quais são os passos seguintes para enfim se debater esta problemática Ora bem como eu referi anteriormente este inquérito tinha várias vários tópicos nomeadamente por exemplo capacidade hoteleira e digo-lhe já que da parte dos hoteleiros não houve uma única uma única vaga aliás até recebi um ou dois mails contra contra a vinda de refugiados aí estão devemos refletir sobre isso pois devemos refletir sobre isso mas também devemos refletir sobre isso quando também houver mais clarificação por parte da tutela responsável pelo assunto ou seja eu não vou pôr o conselho todo e como sabe as opiniões são contrárias e muito contrárias umas em relação às outras as pessoas estão a favor as pessoas estão contra para que é que nós vamos criar aqui digamos assim uma discussão inflamada porque é inflamada realmente eu já ouvi algumas opiniões de algumas pessoas e digo-lhe recebi mails complicados sobre este assunto se nós ainda nem temos a certeza se estas duas entidades responsáveis pela colocação de refugiados no país estão interessadas em pôr cá algum refugiado ou não ou seja vamos abrir este debate sem termos a certeza se vêm ou não refugiados para o conselho de São Pedro a questão é mesmo esta ou seja em termos de capacidade hoteleira os hoteleiros não mostraram disponibilidade para ceder uma única vaga eu posso se interromper o objetivo julgo eu não tem a ver com hoteleiros sem capacidade hoteleira as famílias devem ser integradas no meio normal que é em casas de habitação apartamentos na comunidade com os requisitos mínimos e com um conjunto de situações que tem que ser a montante definidas a situação hoteleira acho que é uma situação de passagem eventualmente em Lisboa porque os meios financeiros para isso não dá para cobrir pagamento à hoteleira julgo eu mas deixa-me só responder ao senhor vereador eu cumprido a sua postura e se calhar eu também tenho uma opinião diferente do que a tutela tem agora isto é a nossa opinião outra coisa é nós temos que cumprir o que a tutela nos diz neste assunto relativamente ao financiamento não sei se sabe mas pronto eu vou informá-lo que existe um valor afeto a cada refugiado para a integração do mesmo e esse valor não é assim tão baixo como possa pensar por acaso é muito baixo se sabe o valor se sabe o valor é muito baixo mas já leu as condições pronto eu não considero que seja assim tão baixo sinceramente tendo em conta o que a segurança social dá de apoios a outras situações que não são refugiados que não vêm de outro país mas que existem no nosso país é equivalente ao rendimento de reinserção nem podia ser de outra forma ou seja os nossos concidadãos estarem a receber menos do que aqueles que vêm era impensável a União Europeia estabelece uma verba e vai dar uma verba por cada refugiado não é só o que o nosso país vai fazer é o que também vai fazer a União Europeia tem que se informar porque o valor mensal não é superior ao rendimento da empresa porque o Estado português vai contribuir eu estou-lhe a falar do que é que a União Europeia vai contribuir são coisas diferentes agora a União Europeia diz tudo as entidades não dá-se a ver em dinheiro a conta disso que infelizmente poderá vir a acontecer pronto mas sobre isso eu queria dizer o seguinte eu já há um tempo atrás que disse que a Câmara Municipal poderia estar disposta ou em condições de poder receber com alguns refugiados agora queremos saber concretamente em condições eu quero saber realmente quais são as condições quero saber concretamente onde é que a Igreja Católica entra no meio e diz tudo que a Igreja Católica diz também vinha a compartilhar quero saber realmente quais são os apoios do Estado mas quero saber dados concretos o próprio Estado em São Pedro do Sul tem edifícios que até agora não tem sido falado estamos a falar no antigo guiaço femenino e no masculino que são edifícios que podem albergar muitas pessoas eu preciso saber ao fim e ao cabo quantas pessoas eles poderão querer que venham para São Pedro do Sul porque se realmente vier poucas pessoas a nível nacional e poucas para o Distrito Viseu não vale a pena estarmos aqui com um debate de surdo poderá ser um debate de surdo para depois não chegar a conclusão nenhuma é preciso saber neste momento ao fim e ao cabo o que é que o Estado quer o que é que pretende das autarquias e até ao momento ainda não sabendo de forma que poderemos realmente a nível de reunião de cama podemos falar sobre o assunto mas dado que a própria Segurança Social disse para irmos esperando para ver acho que realmente a melhor solução é realmente esperar para ver porque também há outra como se sabe em São Pedro do Sul há muitas pessoas carenciadas e eu não quero de forma nenhuma estar a deixar de apoiar as pessoas carenciadas do meu Conselho por causa de refugiados é importante sim ajudar os refugiados concordo consigo sobre isso mas nunca esquecem da nossa população presidente pronto sobre este ponto do período antes da ordem de dia todos há mais algum que terão bem tratado entrando no ponto 3 a data da reunião ordinária dia 16 de outubro algum dos senhores vereadores quer pronunciar sobre o mesmo posto à votação alguém vota contra alguém se abstenha uma abstenção aprovada por maioria ponto 4 resumo de artes horaria do dia 27 de outubro algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação ponto 5 assuntos para conhecimento e ratificação algum dos senhores vereadores precisa de alguma algum esclarecimento preciso faixa bem eu há bocadinho na intervenção que fiz em resposta ali à à senhora vereadora Tereza disse que o rigor disse que o rigor é muito importante em tudo e devemos realmente pautar a nossa conduta pelo rigor e fundamentalmente eu acho que as instituições e os seus representantes devem ser um exemplo de rigor e de observância da lei e isto e isto em tudo seja nas situações mais simples seja nas situações enfim que exigem mais complexidade e o melhor estudo e eu digo isto a propósito daquilo que vem nos assuntos para conhecimento e ratificação e que tem a ver com a associação mais comércio eu acho que era bem preferível que nos dissessem a verdade logo no início em que esta situação foi disputada do que andarmos aqui com situações muito dúvidas e até nem queria classificar de falta de ética ou de verdade porque é o que aconteceu eu gosto de me dar a falar de uma situação destas quando efetivamente poder-se e a ter tratado disto durante muitos meses e nós chamámos a atenção várias vezes durante muitas reuniões sobre esta matéria e efetivamente somos confrontados com os documentos que nos fazem chegar nesta reunião de câmara que não correspondem nada àquilo que tinha sido dito noutras ocasiões e por isto mesmo eu acho que é salutar importância que haja aqui uma conduta clara e verdadeira em tudo por caso contrário a gente já não sabe se devemos confiar ou não naquilo que nos vão dizendo e se nós começamos efetivamente a duvidar dos representantes da autarquia em algumas matérias é óbvio que como um cidadão vai chegar à mesma conclusão será verdade deixa de ser verdade e se agora uma coisa depois é outra e a verdade dos acontecimentos é esta ou seja não foi apresentado o relatório de contas de 2003-2014 no seu devido tempo deram-nos muitas desculpas e a gente percebeu as desculpas atribuindo sempre essas desculpas o executivo para o gabinete que estava a fazer a contabilidade exatamente da Associação Mais Comércio esperámos esperámos e finalmente julgo que em julho ou agosto apresentaram-nos um relatório de contas dos dois anos que foi considerado por todos mal elaborado com erros com situações que não correspondiam efetivamente àquilo que era a atividade da Associação Mais Comércio e apresentaram-nos um relatório de contas nessa altura e também uma proposta para exatamente a Associação terminar a sua atividade é todos nós pensávamos julgo eu que esse relatório de contas fosse corrigido chegasse até nós conforme eu disse na última reunião pública e por simplesmente o assunto estava terminado para espanto nosso os senhores fizeram-nos chegar um relatório de contas sem ter sido aprovado em Assembleia Geral porque a ata da Assembleia Geral vem agora com data de outubro como é que os senhores nos fazem chegar um relatório em julho ou agosto quando ele só foi aprovado agora em 15 não em 13 de outubro de 2015 exatamente o de 2013 e o de 2014 aqui há coisas que não batem certo então manda-nos um relatório para nós termos conhecimento que não tinha sido aprovado com as deficiências que todos nós na altura detectámos foi solicitada a sua correção não foi feita essa correção e o relatório que foi agora aprovado que imagino já com as correções não vem para nosso conhecimento aqui existe um conjunto de imponderáveis que eu não consigo classificar e o mais grave é isto nós dissemos várias vezes que queríamos os documentos referenciados no dito relatório nomeadamente aqueles que suportavam os subsídios da Câmara Municipal e os subsídios da Adelaide continuam a não vir os documentos em causa que já foram pedidos há mais de meio ano desde março a abril eu pergunto porque é que esses documentos não nos chegam porque é que o relatório que foi agora aprovado em outubro não veio na listagem destes documentos há situações que não nos conseguem perceber eu acho que às vezes ou é deliberado ou então é por falta de enfim de alguma de alguma ética política estarmos a ludibriar com estas situações como deve ser na altura própria e não andarmos aqui com zigzags que depois enfim acontecem situações destas e eu gostava de efetivamente apelar para os responsáveis da associação e do próprio executivo que devem evitar este tipo de situações porque estamos em causa todos relativamente àquilo que é a palavra e os princípios básicos da informação e eu acho que isso não devia de forma nenhuma ser uma uma prática de qualquer de qualquer representante dos órgãos autárquicos ou outros e por isso mesmo eu volto a fazer aqui o pedido nós queremos ter conhecimento do relatório final aprovado de 2013 e 2014 queremos cópia dos documentos em causa quer os subsídios que suportam o subsídio da Câmara à Associação Mais Comércio quer o documento que suporta o subsídio da Adlap à Associação Mais Comércio enfim e o relatório em si que é para percebermos se foi corrigido se não foi se continua numa situação enfim de incongruências diferentes que foram reconhecidas aliás por todos por isso mesmo eu só fico indignado é por existirem situações destas que são lamentáveis de todo tipo e por isso não podia deixar de denunciar aqui esta situação não posso responder bom relativamente a esta associação devo dizer que em primeiro lugar vou ler aqui uma ata da Câmara de julho de 2013 e que dizia assim os vereadores do Partido Socialista nessa altura estavam na oposição e nessa altura solicitaram o seguinte solicitamos mais uma vez os documentos relativos à estrutura financeira da São Pedro Mais Comércio assim como o relatório de avaliação das atividades envolvidas e ainda assim o relatório dos anos de 2007 a 2011 dado que até à data não nos foi entregue gostaríamos de saber se os documentos já estão disponíveis ou não isto é o primeiro aspecto isto é nessa altura estavam em causa quatro anos e não há aqui o senhor está a ser desculpa ao conselho da Sra. eu não interrompi portanto agradecia que também não me interrompesse e portanto nessa altura estiveram quatro anos em falta e o senhor esteu presente nesta reunião e nem sequer se pronunciou portanto todas essas considerações que referiu até 2013 e 2014 deveriam ter sido também feitas em quando o mesmo problema foi detectado reflete aos anos de 2007 até 2014 estavam em causa quatro anos e agora estão dois portanto há aqui uma diferença de tratamento por parte do seu vereador quando esteve na oposição e quando não esteve e quando os documentos foram entregues depois não seja agora aqui até de eu não me interrompi portanto assim mas é verdade se estiveram ao alrabisco não alrabisco não alrabisco não alrabisco foram seis anos por serem entregues e um desafio já aqui hoje a apresentar a a aprovação dos documentos então o senhor o desafio da próxima reunião pública a trazer a ata o senhor responde a aquilo que eu coloquei desafio a trazer a ata de aprovação dos documentos destes anos desafio 2013-2014 o que é que aconteceu o senhor solicitaram-nos os documentos de 2013-2014 nem estou interessado nisso estou interessado em estar aqui se tiveram alguma educação para me deixar falar sem ser interrompido agradecia-te a educação tem o senhor relativamente a 2013-2014 o senhor solicitaram-nos o relatório não nos solicitaram o relatório aprovado a câmara municipal o senhor deve estar a brincar o senhor está a me serpente a romper a câmara municipal é associada a esta associação enquanto associado pode ter acesso e bem e bem aos relatórios 2013-2014 e bem como disse foram detectados erros antes da sua respectiva aprovação foram detectados erros foram pedidos ao TOC para serem corrigidos depois de corrigidos foram submetidos à Assembleia Geral desculpa não sabe o que está a dizer não sim sim é a realidade mas quem tem que corrigir o relatório é a câmara quem tem que corrigir o relatório é a Assembleia Geral a câmara meramente tem conhecimento do relatório até o órgão próprio que deve poder gerir o relatório o senhor agora está a dizer a câmara municipal enquanto associada numa instituição qualquer 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 associado pode pronunciar sobre o relatório isso é diferente e proceder então e aqui a câmara é apenas associada é ou não é associada da associação a câmara não é dona da associação é associada que é diferente enquanto o senhor não consegue perceber isso chegamos à conclusão a câmara é associada e não é dona da associação ao contrário do que podia parecer a câmara é associada e sendo associada sugeriu e bem que havia situações no relatório que não estavam bem a situação atrasou-se porque desde que esta associação foi criada também lhe devo dizer nunca pagaram ao TOC nunca e os senhores já pagaram? o senhor não são os senhores nós os senhores estamos a falar enquanto associação nunca pagaram ao TOC e portanto houve necessidade de pedir ao TOC para corrigir remeter os relatórios à assembleia geral foram aprovados em assembleia geral e são aqui agora dados conhecimento à câmara municipal e onde é que estão os relatórios? foram dados conhecimento são dados conhecimento à câmara municipal mas onde é que estão? mais deixa-me só concluir foi comunicado ao TOC todas as situações e uma vez que os vereadores da oposição como disse levantou uma série de esclarecimentos como referiu referente a duas ou três situações o TOC disponibilizou-se para na próxima reunião estar presente para esclarecer todas as dúvidas sobre todos os comentários referentes a 2013 2014 e não só porque agora também quero esclarecimentos desde 2007 porque é que não aparecem atrás da assembleia geral porque é que a câmara municipal nesses anos transferiu mais de 200 mil euros para esta associação é bom que se diga agora todo o percurso já agora se queremos todo o esclarecimento e antes da extinção que foi aprovada por unanimidade antes de procedermos à extinção vamos esclarecer todo o passado desta associação é que nós só temos responsabilidade aqui dois anos o senhor está aqui com a responsabilidade desde 2007 e onde não existem atas de aprovação da assembleia geral nem existem documentos nem as pastas etc portanto aqui o que eu deixo e deixo aqui à consideração da câmara municipal próxima reunião presença do TOC para esclarecimento de todas estas situações e é dado a conhecer o relatório de 2013 2014 em que é dado para conhecimento a prós de aprovação em relação à assembleia geral eu até diria mais para acabar com esta conversa se realmente é bem ao TOC que pague definitivamente ao TOC tantos anos que estão em dívida eu sinceramente os políticos às vezes os políticos os políticos às vezes enfim são privados de terem muita imaginação encontrar soluções para os problemas mais visíveis agora a imaginação do doutor Pedro Moura ultrapassa tudo aquilo que é tudo aquilo que é possível vamos singir aos factos é isso os factos foi que não foram aprovados os relatórios de contas 2003 e 2014 no seu devido tempo nós compreendemos e dissemos sim senhor motivo era ao TOC de ter enfim feito os documentos como deve ser compreendemos a seguir mandam-nos o relatório alguém nos informou nessa altura quando a gente colocou os problemas que o relatório não tinha sido aprovado o relatório só pode vir para a câmara o relatório só pode e só deve para conhecimento da câmara não sei se sabe conhecimento sabe o que é conhecimento é um relatório finalizado aprovado o senhor não vai me mandar um relatório prévio para a câmara pronunciar para depois ao semelhante ele aprovar isso não faz sentido isso não faz sentido só interromper peço desculpa só para esclarecer e vamos pôr as coisas ao contrário nós todos tentamos e estamos a falar e houve uma coisa que disse que não estava correto porque nós só detectamos erros no 2014 no 2013 foi identificado que estaria correto certo portanto só tínhamos problemas de 2014 mas vamos supor que a câmara enquanto associada e eu vou que siga isto enquanto associada porque a câmara é só um associado a outros associados a câmara enquanto associada dizia o relatório de 2014 tem coisas que não estão bem e aí todos fomos de acordo correto? se o relatório já tivesse sido aprovado em sede da Assembleia Geral de que é que valia nós a posterior e dizermos que há coisas que estão mal se ela já tinha sido aprovada em sede da Assembleia Geral já tivesse sido aprovada portanto eu disse mas é assim formalmente é assim você tem que dizer formalmente é assim e aquilo que eu disse foi uma vez que não está aprovado podemos corrigir os erros se tivesse aprovado eu não pude corrigir os erros por muito não foi nada disso reconheço a ver agora aqui uma questão de fundo eu não me interessa aqui uma questão de fundo eu não me interessa que venha cá o autoconel isto para mim não é relevante para mim o que eu quero é os relatórios aprovados conforme foram aprovados para a gente perceber se tem enfim alguns continua a haver alguns erros ou não e quer os documentos em causa que suportam aqueles subsídios é isso que eu quero e é legítimo que os peça e que os tenha para averiguar efetivamente o que é que consta porque estarem a esconder o relatório esconder os documentos não consigo já foram pedidos dezenas de vezes dezenas de vezes para apresentar os relatórios e agora foram para ser corrigidos e para os relatórios então muito bom dia a todos só desta digamos esta picardia entre os senhores vereadores Pedro Moura e o professor Adriano eu ouvi atentamente e houve aqui uma questão que me tocou e já diz o povo quem não se sente não é filho de boa gente voltou-se a chamar o passado eu pensei que isso já tinha acabado mas voltou a avar outra vez o passado e acontece quem foi o presidente da Associação São Pedro Mais Comércio foi eu e eu não admito não admito a ninguém que sem ter conhecimento rigoroso faça insinuações sobre se devia dinheiro que paguem ao toque portanto isso é uma afirmação que tem que ser ponderada antes de ser digamos dita publicamente porque fez-se e continua-se a fazer por isso muito a campanha dos caloteiros que passavam pela Câmara Municipal de São Pedro Sul os senhores sabem perfeitamente que herdaram um saldo que passavam 5 mil euros quando eu deixei de ser presidente da Associação São Pedro Mais Comércio portanto nunca ficaria um saldo sem as contas estarem todas liquidadas com o com o o toque portanto se há alguma coisa a se acontecer acho que aliás os senhores são pessoas inteligentes portanto pensavam um bocadinho então ia ficar um saldo e não pagavam o homem é que fazia fazia a contabilidade fazia isso tudo o senhor vereador Pedro Mouro falou também que foram transferidos cerca de 200 mil euros é verdade sim senhor e agora eu lanço-lhe aqui um desafio o senhor consulta os documentos e veja onde é que esse dinheiro foi gasto foi mal ou bem penso que foi bem em recursos humanos e para quê? para se prepararem projetos para se fazer estudos de viabilização disto daquilo daquele outro e ainda para mais como o senhor sabe no ano de 2013 ao contrário ao senhor presidente não estou a meter consigo estou a relatar aquilo que o senhor foi falando o senhor disse o senhor foi o maior esbanjador de dinheiro nas festas em São Paulo e o senhor vai ver aqui as contas da Câmara Municipal e vê que a Câmara Municipal em 2013 gastou zero porquê? porque quem fez fez um protocolo com a Associação São Pedro mais comércio e o dinheiro da candidatura que restou que foi uma gestão peço desculpa pela imobéstia bem feita da minha parte portanto e aliás o senhor o senhor Pedro Moro nunca mais há programa das festas nunca mais sempre a picar a picar tenha o calmo caso chegar à altura vocês vão começar o programa das festas quando chegar à altura que era onde é que eles vão buscar o dinheiro onde é que eles vão buscar o dinheiro mas já estava tudo bem pensado e bem resolvido portanto como bem sabéis não houve custos nenhum para a Câmara Municipal custos estados em 2013 foram umas festas movestas como se pode ver nem sequer teve iluminação aí decorativa na rua porque não havia dinheiro não havia dinheiro não se podia fazer mas sim esteve presente a animação e portanto a questão do ficaram ainda 5 mil euros que o senhor fez o favor no serviço disse-me não foi publicamente mas disse-me particularmente que estavam a fazer algumas coisas que foi com esse dinheiro que tinha ficado a São Pedro mais que meses portanto acho que era bom que não voltássemos outra vez a fazer insinuações que não ficam bem a ninguém portanto isso mexe com muita coisa que não tem interesse nenhum portanto é tudo transparente nós para fazermos a candidatura que fizemos e que fomos contemplados com ela evidentemente tivemos que apresentar relatórios de contas de TOC portanto tudo isso fez parte da candidatura o TOC foi ele que fez a candidatura sabe perfeitamente os documentos são todos claros está tudo claro portanto eu gostava que não se voltasse a falar mais nisso há aqui uma questão que eu acho que é pertinente e foi o senhor professor Adriano que pediu os documentos não fui eu era efetivamente trazer aqueles dois documentos que eu pede mais nada agora ninguém vocês prevaricaram nós prevaricámos não é que ninguém prevaricou quer dizer nós fazemos tudo já disse isso à semelhança daquilo que falei das termas cada um que passa pelas instituições está de boa fé e quer o melhor agora às vezes há coisas que nós ainda não temos se calhar maturidade política que isso tem-se visto suficiente e de vez em quando fazem-se coisas que não se devem quer dizer não estão se calhar não foram corretamente bem feitas portanto e aqui aquilo que o professor Adriano pede são aqueles documentos portanto os senhores trazem os documentos esse ponto final está o assunto resolvido e depois o professor Adriano faz a leitura que quiser e agora para não estar a entrar em discussão sinceramente acho que não quero estar aqui a alimentar a discussão portanto isso foi a verdade numa cura tudo aquilo que se passou o seu vereador Pedro Nuno Muro acompanhou essa situação portanto é verdade que pediu os documentos mas de verdade não sou os documentos foram entregues é evidente que não sequer foi passado algum tempo não foi em tempo naquele prazo daqueles 10 dias que a lei dita mas enfim foi tudo entregue está tudo claro está tudo transparente e não há problema rigorosamente nenhum e com a certificação de que não poderia ser realizado a candidatura se não estivesse tudo em ordem portanto salva tudo em ordem tenho dito só espera aí ao seu vereador eu só lhe queria dizer uma coisa e entrepassar a palavra ao doutor Muro que era o seguinte é que nós connosco nós conseguimos fazer festas conseguimos pagá-las e conseguimos abater dívida é a diferença que há entre o atual executivo e o anterior executivo doutor Pedro Nuno relativamente a isto e como disse eu não falei das coisas de forma infundada até porque como sabe eu era vereador da oposição e lembro perfeitamente que este assunto veio eu tenho aqui sete ou oito atas do mandato anterior em que o assunto teve discussão e que após muita persistência só mesmo no final do mandato anterior é que foram aprovadas as tais contas do ano 2007 até 2011 portanto não estou a falar das coisas perfeitamente infundadas aquilo que eu reitero é e acho que é bom para toda a gente é a próxima reunião à presença do TOC todos os clarecimentos até porque toda essa questão dos pagamentos dos honorários ao TOC precisamos da vossa ajuda porque falta nos documentos para perceber o que é que foi pago o que é que foi pago apurar os valores e antes da extinção porque também acho que não é não é bom para a Câmara Municipal enquanto associada e para todos os associados extinguirmos a associação e deixarmos dívida a quem quer que seja portanto a presença dele todos os clarecimentos e apurar os valores que realmente estão em dívida para serem pagos eventualmente o assunto terá de voltar à Câmara Municipal se o valor for considerável e que a associação não tenha dinheiro e no fundo para que até ao final do ano esta associação seja extinta Muito bem passando ao ponto 6 alteração à tabela de taxas de município de São Pedro Sul aprovação após consulta pública há aqui uma proposta que os senhores já tiveram oportunidade para verificar não houve retornações ou ninguém se pronunciou É preciso perceber que nós votamos contra a ratificação não ratificou deste anterior Sim senhor ainda sobre este ponto 6 não houve nenhuma reclamação após consulta pública certo? Certo Depois está a votação alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade Ponto 7 Pedido da anulação de cobrança coerciva respeitante a dívida abastimento domiciliar diário de água Doutor Matos faz favor Ah, isto aqui é a ideia aqui a ideia é seguir a proposta da técnica Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade Senhores vereadores já vou para o ponto 8 Senhores vereadores vou para o ponto 8 Definição do montante máximo que o recrutamento de trabalhadores para postos de trabalho previstos e não ocupados Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação? Sim Relativamente a este valor que está aqui a ser previsto para o recrutamento no valor de 63 mil euros poderiam-nos indicar a que é que se refere este valor e para que postos ou para quem? Sim Para quem não não posso agora os lugares posso se depois mais à frente se repararem nos documentos que estão para aprovação dos documentos previsionais para 2016 tem lá nos mapas de pessoal três situações de alterações no mapa de quadro pessoal que poderão ser preenchidas ou não três situações uma tem a ver com o preenchimento do lugar de chefe de visão da DPGU que está o concurso neste momento a decorrer e depois temos mais dois lugares de abertura no quadro que depois poderão vir a ser preenchidos ou não penso que até um deles já vinha o ano passado e que ele foi preenchido que era para um lugar de coveiro para o cemitério da pedreira porque nunca foi preenchido esse lugar e para o carpinteiro porque tem-se reformado os carpinteiros da Câmara Municipal e foi detetada essa lacuna portanto são os lugares que poderão vir a ser preenchidos durante o próximo ano e esses valores são referentes a essa situação Peço desculpa o deputado correu o concurso para... Sim, sim Mais alguma informação sobre este ponto? Hoje está a votação alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade Ponto nono documentos previsionais para o ano 2016 Os senhores vereadores precisam de alguma informação? Eu posso só dar aqui só uma análise inicial ir correndo não pode ir correndo devagarinho e tal muito resumidamente e depois se quiserem esclarecimentos adicionais remetemos à aprovação o orçamento e as grandes opções para 2016 assente em dois ou três pilares fundamentais em primeiro lugar dizer que o orçamento comparativamente ao de ano 2015 apresenta um acréscimo de 3 milhões de euros e esses 3 milhões de euros isto é nós tínhamos o orçamento para 2015 na ordem dos 17 milhões e meio e agora passamos para um orçamento de 20 milhões e meio esses 3 milhões a mais estão refletidos basicamente em investimentos isto é nós para 2015 tínhamos previsto despesas de capital de 4 milhões e meio de grosso modo e agora passamos para 7,6 milhões de euros isto é o aumento do orçamento está traduzido de grosso modo no aumento das despesas de capital que é o mesmo que dizer nos investimentos que esperamos realizar em 2016 queria só dar nota aqui também em termos de despesa de dois ou três aspectos que parecem fundamentais que é a redução da despesa de corpessoal em mais de 100 mil euros em termos de dotação quando comparado com a 2015 devemos dizer que nós esperamos em 2016 baixar a fasquia dos custos de corpessoal dos 6 milhões isto é era para nós importante não ultrapassar apesar da dotação ser de 6 milhões e 400 baixar essa dotação abaixo dos 6 milhões acho que é importante para nós termos custos de corpessoal de mais de 6 milhões de euros é uma coisa pronto o número de funcionários também tem reduzido e portanto esperamos tentar conseguir chegar a esse valor em 2016 há um decréscimo que se tem notado e há um decréscimo significativo na aquisição de bens e serviços isto é naquelas despesas mais correntes e portanto no orçamento para 2016 há um decréscimo na ordem dos 300 mil euros também esperamos reduzir os custos financeiros que eu mesmo que dizer os juros tendencialmente e tem vindo a diminuir de ano para ano e nós queremos continuar com esse valor aliás como poderão ver depois mais à frente um empréstimo de curto prazo que é sempre contratado no início de cada ano temos baixado de ano para ano e a proposta que vai a seguir é de baixar mais de 50 mil euros depois em termos de investimentos é um orçamento que dá o sinal muito claro de dizer o seguinte a Câmara Municipal nos últimos dois anos melhorou a sua situação financeira e neste momento está a dar um sinal claro de que estamos prontos para alavancar um conjunto de apoios comunitários que nos possam surgir e que neste momento acabam de estar de certa forma já mapeados isto é a Câmara Municipal encontra-se preparada neste momento para que se esses apoios comunitários chegarem para grandes obras e dou aqui já dois ou três exemplos que tem a ver com a ETAR que será construída em conjunto com Voseola as ruínas romanas a ciclovia ou os investimentos em saneamento numa série de aldeias que estão identificadas a Câmara Municipal encontra-se preparada para alavancar isto é para suportar a sua cota parte desses investimentos para que essas obras possam arrancar em 2016 e 2017 portanto esse é um grande sinal que nós quisemos dar neste orçamento isto é estamos preparados para esses investimentos estruturais como a ETAR ou os investimentos numa série de aldeias em termos de água e saneamento como por exemplo Rompicilha Formontelos Covelo de Valadares Santa Cruz da Trapa Serrazo numa série de aldeias a ETAR as ruínas romanas a ciclovia que esperamos iniciar já a primeira fase em 2016 investimentos na área da educação como a requalificação de várias escolas do primeiro ciclo nomeadamente de Figueiredo Alva Vila Maior e Sul e depois muitos investimentos na área da educação na área social portanto estão todos identificados e acho que tiveram a oportunidade de ter acesso a eles por outro lado é um orçamento também do que do ponto de vista fiscal para além de continuarmos a ter o IMI nas taxas mais baixas como poderão verificar à frente prevê uma redução do IMI para os agregados familiares em função do número de dependentes redução essa que é uma redução para já com uma redução de taxa menor e que nos próximos anos poderá aumentar em função depois da nossa eficiência financeira e portanto poderá ser algo progressivo mas quisemos já dar este sinal este ano da redução do IMI para deste ano a partir de 2016 para os agregados familiares e portanto também o orçamento já 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 teve em conta essa mesma essa mesma redução e o impacto que terá nas contas da Câmara Municipal portanto grosso modo a isto posso esclarecer outras situações que possam possam ter como dúvidas Bom os documentos do documentos do plano de atividades e do orçamento de qualquer instituição neste caso da Câmara Municipal de São Pedro do Sul devem ser de alguma forma evidenciadores daquilo que se pretende para o Conselho de São Pedro do Sul ou seja nós temos que perceber que em termos de planeamento e em termos orçamentais o que é que o Conselho vai beneficiar em termos daquilo que é a melhoria das condições da qualidade de vida de São Pedro em cada ano mas para além disso qualquer orçamento e qualquer plano até porque há orçamentos plurianuais a gente deve ter uma perspectiva a médio prazo a 2, 3, 4 anos o que é que a gente quer efetivamente para o Conselho porque depois da explanação feita pelo Dr. Pedro Moura e lendo o documento que nos foi apresentado a gente fica com a ideia pronto que isto são obras são pequenas realizações há uma grande realização na ETAR mas não percebemos qual é o rumo do Conselho não percebemos qual é daqui a um ano dois, três o que é que o Conselho terá de melhor ou em que posição é que se terá no contexto regional o que é que vai assumir em termos de liderança nesta ou naquela área ou seja é uma amálgama de situações que decorrem acho eu de uma falta de visão estratégica para o Conselho eu tenho dito isto desde o primeiro mandato desde o primeiro ano deste mandato e continuo e agora de uma forma mais sublinhada a não perceber que rumo é que se quer para o Conselho eu acho que isto é preocupante e é lamentável e nessa perspectiva é evidente que os variadores do PSD não podem votar favoravelmente um documento destes eu antes de propriamente passar aos motivos porque não vamos votar favoravelmente este documento e de alguma forma dizem duas razões de tal voto queria antes colocar aqui uma questão ao Executivo que tem a ver com a página 27 de responsabilidades contingentes algumas destas responsabilidades já são decorrentes de vários anos tem vindo aqui regularmente esta folha com o apanhado de situações de condenação eventual do Executivo por vários processos e de facto alguns são comuns e não têm tido desenvolvimento acho eu normal para deixarem de fazer parte desta dita folha no entanto há aqui um novo que eu penso que não vinha a anos anteriores e que nunca ouvi falar e para mim de alguma forma é uma surpresa e é sobre este que eu queria que me remetessem o respeito e o processo do Tribunal a que é que isto se deve e que tem a ver com a anulação do concurso de fornecimento imobiliário para o centro escolar eu nunca ouvi falar que tivesse havido qualquer anulação de nenhum concurso de fornecimento imobiliário nem tenho sequer conhecimento nunca vi a reunião de câmara que isto tivesse ido para o Tribunal portanto a única questão que eu gostava de vos colocar é que nos fizessem chegar na próxima reunião ou até à próxima reunião este processo porque efetivamente nunca ouvimos falar de tal e agora aparece aqui nesta folha como novidade relativamente às outras situações como eu disse uma já vem de anos anteriores outras eventualmente também são recentes mas percebe-se o que é que está por trás e a que é que são afetas cada uma dela de fácil leitura este aqui como não consigo descortinar gostava de posso colocar ter conhecimento do processo posso lhe dar já uma explicação se quiser pode ser já ou quer pode relativamente a esse processo pronto eu acho que consultando o advogado do município não tenho qualquer problema em dar mas se está no processo em tribunal acho que não lhe podemos facultar o processo de qualquer das maneiras todos os elementos que para além disso que possamos facultar podemos lhe fazer chegar agora tudo que esteja em tribunal como deu que calcular não podemos facultar o que se passou aqui de forma muito resumidamente eu não tenho os dados exatos é que foi lançado concurso para o fornecimento do material escolar ou do mobiliário neste caso estamos a falar das mesas e cadeiras que estão no centro escolar agora especificamente não sei dizer o que o material que a empresa que ficou em primeiro lugar em primeiro lugar no relatório feito pelos nossos técnicos sobre a qualidade dos materiais chegaram à conclusão e nós temos os parceiros dos nossos técnicos que evidenciaram isso identificaram que a qualidade dos materiais não era a que estava definida no caderno de encargos isto é o material ou a qualidade ou a madeira ou penso que era a qualidade da madeira ou tipologia das cadeiras qualquer coisa do género não era aquela que era proposta no caderno de encargos então a empresa que ficou em primeiro lugar foi desclassificada do concurso e passou para a empresa que estava em segundo lugar o material que está neste momento no centro escolar foi fornecido pela empresa que ficou em segundo lugar no concurso ou a empresa que ficou em primeiro lugar colocou-nos um processo em tribunal para ser ressarcida não do valor do concurso mas dos eventuais lucros que podia ter com aquele fornecimento portanto é isso que está em causa mas dados mais concretos E qual foi a decisão de tribunal? O tribunal em primeira instância deu razão à empresa e nós recorremos penso que o processo neste momento está Mas ainda não há decisão sobre o processo? Penso que está em recurso agora Só que o advogado é que poderá dar essa informação mas posso trazer a informação para a próxima reunião mas no fundo que eles estão a ligar nem é o lucro no fundo que deixaram de ter com o fornecimento nós vaciamos nos parceiros dos nossos técnicos para a relação do lucro solicitar que fiquem até este processo porque de facto é uma situação que nós estávamos completamente à margem desconhecida Mas devo só dizer só para concluir nós não tínhamos que trazer à reunião de câmara a anulação do concurso porque não faz parte dos procedimentos mas devíamos pelo menos saber é óbvio é normal por uma questão de transferência eu estive não sei quantos anos na oposição e uma série de processos e tribunais e sabendo nós estamos a falar no passado era uma interesse da polícia não era variável da oposição Sr. vereador respondendo àquilo que o senhor disse há pouco sobre a questão do rumo para o nosso concelho o senhor provavelmente não terá visto muito bem as grandes opções do plano para o ano 2016 e se o senhor vir bem as grandes opções para 2016 há aqui 4 vetores muito importantes um deles diz respeito ao saneamento outro diz respeito ao ambiente e qualidade de vida e turismo no nosso concelho outro à recuperação do património e outro à reparação da rede viária são 4 vetores que nós entendemos serem muito importantes falando do primeiro falando em saneamento Sr. vereador como se sabe o concelho de São Pedro Sul é muito deficitário em saneamento e a verdade é que nós estamos a fazer aqui para o ano 2016 uma grande aposta no que diz respeito ao saneamento estamos a falar na construção da nova etare e estamos a falar na construção de pequenas etares distribuídas ao longo de todo o concelho e se quiser que lhe fale em nomes posso lhe falar em Mosteirinho no Sobral Goja Sendas Fermontelos 4 em Santa Cruz da Trapa estamos a falar na Gralheira estamos a falar no Covelo estamos a falar em Casal da Renda como vê Sr. vereador estas são apenas algumas porque muitas mais haverá para fazer e que nós não teremos condições financeiras para executar e como já lhe disse em alguns tempos atrás pena foi que realmente a Câmara Municipal não tivesse feito candidaturas anterior porque havia lá 85% para dar para todas estas verbas para saneamento e para água e nós agora estamos a recuperar o tempo perdido e estamos a fazer um grande investimento no que diz respeito ao saneamento e em águas depois no que diz respeito à recuperação de património como o Sr. vereador sabe pela primeira vez trazemos aqui a recuperação do balneário romano estamos a falar num investimento de 2 milhões de euros com participados mas que a Câmara Municipal poderá ter que vir a entrar com uma determinada porcentagem ainda está por apurar se seremos o dono da obra e teremos que pagar 15% se poderá ser o feito o pagamento a meias do Estado e a Câmara Municipal pagar 7,5% e o Estado todos 7,5% mas como pode compreender essa importância mais o IVA daí derivado e mais uma vez lhe digo que o Estado ainda ganha dinheiro à conta das obras comunitárias e das obras que estão financiadas como pode calcular estamos a falar em muito dinheiro estamos a falar em recuperação do património e falando em recuperação do património quero também falar no Castro do Banho porque realmente esta Câmara Municipal comprou e quer recuperar o Castro do Banho assim como outros castos foi proposta uma candidatura a nível de CIME para a recuperação de uma série de castos do nosso Conselho neste momento não tem nenhuma verba indigitada para a recuperação dos mesmos mas a verdade é que está num género de um limbo em que para já não será subsidiada mas a curto prazo poderá vir a ser comparecipar forma que já lhe falei em duas áreas já lhe falei em saneamento e recuperação de património então e agora se lhe falar em ambiente qualidade de vida e turismo e como o senhor vereador sabe porque já esteve ligado ao turismo o nosso Conselho é um Conselho que se deve virar essencialmente para o turismo e nós queremos fazer aquilo que o senhor também já pensou fazer em tempos e que não conseguiu concretizar que é a requalificação das margens de Rio Voga e posso dizer que é um projeto muito grande com uma envolvência muito grande e posso lhe falar na questão da ciclovia que a ciclovia que já existe um projeto há muitos anos feito pela CIM e nunca teve luz verde para avançar e nós agora vamos fazer já uma primeira fase dessa mesma ciclovia e posso lhe já adiantar desde já onde é que é e vai ser pelo menos entre as termas idrizes vamos investir 200 mil euros no primeiro ano para fazer realmente essa primeira fase da ciclovinha mas também lhe digo mais nós queremos adquirir um terreno grande entre o centro de saúde e o Rio Voga para construirmos aí o parque da cidade nós entendemos que as nossas crianças os nossos idosos e a população necessitam num espaço maior onde possam estar distraídos onde possam usufruir do Rio onde possam usufruir ao fim ao cabo dos espaços verdes e como vê estou-lhe já a falar aqui em três coisas importantes estas obras são umas obras de fundo são umas obras que envolvem muito dinheiro que até hoje não foram feitas e que nós temos que realmente fazer depois queria-lhe ainda falar também na reparação da rede viária o senhor vereador parece que andou distraído e se o senhor vir aí as obras estamos a pensar requalificar e alcatruar para o ano 2016 eu acho que o senhor vereador devia reconsiderar a sua posição e devia votar favoravelmente este plano porque realmente é um plano que traz obras e alcatrão para muitas das nossas freguesias e como se sabe nós temos muitas ruas temos muita rede viária que realmente as estradas estão a necessitar de realmente serem requalificadas de forma que nem que fosse apenas por estes quatro vetores que já lhe indiquei agora nem que fosse apenas por estes quatro mas outros haverá acho que realmente ficaria muito bem a oposição poder votar a favor este plano de atividades e orçamento para 2016 não sei se vai me perguntar mais alguma coisa posso só dar aqui mais um esclarecimento em função daquilo que o senhor vereador Adriano Zevero disse a respeito a este assunto se bem reparou as grandes opções do plano tem uma dilatação de termos de investimentos em alguns casos que vão até 2018 e outras que terão que ir para além deste ano portanto nós não estamos a pensar a curto prazo ou só para o primeiro ano portanto por outro lado penso que nunca nenhum pelo menos nos últimos anos nenhum plano de atividades nenhum orçamento esteve tão empenhado na qualidade de vida e na qualificação dos são poderenses como este quer nos investimentos que vamos fazer na rede de saneamento que contribuem diretamente para a qualidade de vida quer nos investimentos que vamos fazer na área da educação da ação social em que vamos investir na formação de línguas de música uma atividade desportiva cada vez mais variada uma ação social também com incidência cada vez maior vamos por outro lado também ter incidência mais efetiva na agricultura no desenvolvimento rural no emprego neste momento posso lhe dizer que já estamos a apoiar muitos potenciais investidores e deixe-me que lhe diga outra coisa porque eu sei que o tema do emprego é uma situação muito cara para si e ainda bem e eu por acaso tive a ousadia de fazer um refresh há bem pouco tempo de uma célebre entrevista sua dos candidatos às autarcas em 2013 aquela célebre entrevista onde houve até tempo de ser interrompida por um desaguisado entre dois candidatos em que o senhor falava muito bem que o emprego a melhoria do emprego ou haver mais emprego no nosso conselho estaria diretamente relacionado ou dependente do Portugal 2020 foi o senhor que disse isso e portanto se nos últimos dois anos não tivemos esses fundos comunitários abertos quer diretamente aqui para os municípios quer sobretudo para os empresários essa faculdade tornou-se muito mais difícil ou a criação de emprego tornou-se muito mais difícil foi o senhor próprio que disse nessa entrevista que o emprego ou mais emprego só se conseguiria com acesso aos fundos do Portugal 2020 que só agora só agora movidos dois anos ou com dois anos de atraso começam a aparecer e portanto nós estamos empenhados nisso e este orçamento reflete isso que nós para além da nossa atividade normal estamos empenhados em ajudar e quando falamos emprego e já disse isto aqui várias vezes não vivemos um tempo e poderá isso também acontecer de grandes empresas que no futuro poderão e aliás acho que até foi o senhor vereador Rogério que disse numa das últimas reuniões e muito bem que referiu isso mas nós neste momento estamos empenhados em ajudar aquelas pessoas que estão a criar o autoemprego ou aqueles pequenos postos de trabalho posso dizer por exemplo no setor agroalimentar nos aviários nas florestas na agricultura estão a aparecer muitos projetos que neste momento estão à espera de financiamento comunitário e esses que estão a fazer com que as pessoas fiquem agarradas às suas localidades a criar os seus próprios rendimentos são esses que nós queremos ajudar e é cada vez mais para aí que nós temos que afetar os nossos recursos muito bem posso eu em primeiro lugar gostava de de saudar o doutor Pedro Mouro enquanto variador porque para ir beber a uma entrevista e de alguma forma justificar algumas das situações é sinal que havia algumas ideias que eram importantes e que poderão ser proveitosas se os executivos conseguir desenvolver e levar à prática tenho algumas dúvidas porque às vezes não basta as ideias é preciso perceber como é que elas se concretizam mas seja como for é de inaltecer que faça esse reflexo há um tempo atrás em que eventualmente poderão ter sido divulgadas algumas ideias importantes ainda sobre as candidaturas ao POVT o Sr. Presidente da Câmara todas as reuniões fala nisto e eu também todas as reuniões tenho que falar efetivamente não houve candidaturas no seu devido tempo quando havia verbas para isso mas tem a ver com os dois executivos quer o anterior quer o atual o atual e eu referência isso com dados com abertura de concurso e tudo também não aproveitou no devido tempo candidaturas que podiam estar neste momento concluídas e que estão agora a ser iniciadas por isso se há culpa aqui nesta situação não é só do executivo anterior é também deste executivo relativamente ao anúncio que tiveram a mobilidade nos fazer já por diversas vezes de um conjunto de obras nós continuamos enfim a gostar de ver anunciar esse propósito de uma série de obras que são importantes sem dúvida ou que elas tenham alguma matriz mais global sobre o desenvolvimento do Conselho agora não basta anunciá-las não basta falar delas é preciso efetivamente projetá-las e escutá-las e perceber como é que elas alavancam o desenvolvimento e a criação de emprego no Conselho isso eu tenho algumas dúvidas quando a gente começa a tentar encaixar o plasmo e é por isso mesmo que os vereadores do PSD e eu vou ler a declaração de voto não vão votar favoravelmente este plano e orçamento antes pelo contrário vão votar contra e as razões são estas os vereadores do PSD aqui representados no Executivo votam contra pelos seguintes motivos este orçamento é mais uma vez a prova da falta de estratégia para o desenvolvimento do Conselho os documentos em causa são um mero somatório de pequenas obras e atividades para observerem o orçamento as grandes opções do plano são em grande medida obras que o Executivo é obrigado a fazer por compromissos do Estado português com as metas comunitárias na área de energia e do ambiente exemplo o ETAAR de grandes dimensões em parceria com Vousela eu faço aqui um reparo porque considero que esta obra é importante é importante todo o manancial de condutas que vão desaguar a esta ETAAR e vai resolver muitos problemas do saneamento do Conselho em diversas freguesias agora isto é uma obra que somos obrigados a fazer como sabem mas seja como for é determinante e é muito importante sobre a dita aposta na intervenção social bolsas de estudo apoio à natalidade de atividades para idosos entendemos serem redutoras e sem perspectiva do futuro porque os idosos mais do que passeios a Fátima necessitam de cuidados que urgem em estar no terreno vejam os casos de transporte dos mesmos existem aldeias nas nossas freguesias que nem sequer têm transporte público falha esta que poderia ser comatada com uma não e da Fátima o nosso Conselho Vizinho de Castro de Aire tem transportes uma vez por semana em todas as freguesias do Conselho só para registro onde estão os resultados e efeitos práticos no Conselho do apoio à natalidade e das bolsas de estudo temos para saber quantas bolsas de estudo foram atribuídas e exatamente quantos apoios acouve à natalidade na área da educação verifica-se uma incapacidade notória de gestão dos equipamentos e funcionários incapaz de dar resposta carval e urgente às famílias no decurso do ano escolar e nas férias aqui eventualmente se se traduzir as ideias que foram explanadas hoje numa melhoria acentuada nós cá viremos reconhecer exatamente esta situação sobre este tema foi apresentada uma proposta de recomendação com o diagnóstico de soluções por escrito e até agora não obtivemos resposta obtivemos hoje contrariando o prometido para além disso é manifestamente visível a falta de cooperação em parcerias ativas com as direções dos diferentes agrupamentos ficámos mais uma vez estupefactos com a falta de coerência nas afirmações do Sr. Presidente da Câmara agora chamo a atenção especial para este ponto quando nos informou no início do mandato que o projeto do Parque Industrial de Pindelo estava a ser realizado e era uma prioridade muito bem até aqui passado meses informou-nos que este projeto tinha sido abandonado disse-o publicamente em reuniões de Câmara e em reuniões privadas neste relatório vem novamente referenciado o início do dito projeto ver quarto parágrafo da página 6 onde se misturam os gabinetes de agricultura e empreendedorismo com o Parque Industrial um parágrafo que digo-vos uma coisa merece ser lido e refletido com tamanha falta de rigor será mais um caso como o da providência calcular quanto à tão falada dinamização do comércio cuja referência tem sido a rua direita uma vez mais as palavras são levadas pelo vento nem ideias perdão nem ações nem orçamento um marasmo total que o digam os comerciantes no que respeito a medidas de combate à desertificação captação de investimento dinamização turística que consideramos fundamentais estes documentos nada referem ou pouco referem resumindo impõe-se a seguinte pergunta tem este executivo alguma ideia clara de desenvolvimento integrado até final do mandato para o nosso Conselho na nossa opinião não tem pior que isso demonstra falta de vontade e determinação para a executar daí o nosso voto contra Muito bem Sr. Vereador só lhe queria responder ao seguinte e muito sinceramente acho que esse voto contra vem numa altura muito boa é numa altura muito boa o voto em contra que depois tem alguma ameaça a ser perguntado Não, não realmente é uma altura é bom vocês realmente votarem contra que assim a população de São Pedro do Sul fica a saber realmente a oposição que existe do nosso Conselho e eu vou-lhe já dizer porquê então o senhor disse que que alertou esta Câmara Municipal e no que diz respeito ainda ao saneamento que podiam ter candidaturas eu já lhe respondi a isso eu já lhe respondi isso é claro que nós sabíamos o senhor a nós não nos disse nada eu se calhar é que ainda o ensino a esse senhor porque o senhor a mim não me ensinou nada agora diga-me uma coisa como é que nós podíamos fazer candidaturas se o senhor quando esteve na Câmara Municipal não nos deixou nenhum projeto feito posso dizer que entrámos na Câmara Municipal ao contrário de outros municípios que os presidentes que entraram e a vereação que entrou tinham projetos prontos para serem executados como é que o senhor como é que o senhor me vem falar nisso se realmente o senhor não me deixou nenhum projeto feito para eu poder candidatar como é que o senhor ainda tem hombridade me vir falar nisso se não me deixou nenhum terreno adquirido para eu poder construir fossas e poder candidatar como é que o senhor vem me dizer isso se me deixou 3 milhões de euros de fundos negativos e se nós tivermos que estar a recuperar todo esse dinheiro para depois podermos ir adquirir os terrenos só agora e o senhor recentemente começou a aprovar a aprovar projetos começou a aprovar o projeto para Bordonhos aprovou o projeto para Serraz aprovou o projeto para Arrompecilha e outros virão nos próximos tempos outros virão agora isso demora tempo e nós não podíamos candidatar uma coisa que não existia não existiam projetos não existiam terrenos nada pode ser candidatado porque não existe nada e tem aí a resposta e aliás eu já lhe tinha dito e o senhor hoje quis voltar a falar no mês o senhor quis vir que a voltar tiveram um ano para fazer os projetos para comprar os terrenos e foram incapazes de fazer olha é muito fácil de responder eu já respondi que hoje se nós tínhamos 3 milhões de fundos disponíveis negativos como é que nós podíamos ir adquirir terrenos que não tínhamos dinheiro para fazer é tão fácil quanto isso é uma questão mas faz outras coisas diga concretamente o que diga o que mas não diga ao Conselho especifica o que eu contraponho aquilo que o senhor vai dizer as festas já vêm numa altura já vêm numa altura depois de se adquirirem oh seu vereador as festas vêm depois de se adquirirem já uns 3 nós neste momento já adquirirem que a partir de janeiro iremos começar a fazer obras independentemente do quadro estar aberto ou não também lhe digo isso e posso dizer que começamos já com a ciclovia está a perceber e há bocadinho esquecem-me dizer uma e vamos fazê-la sem candidatura que é a primeira fase da construção do pavilhão multiuso de Santa Cruz da Trapa também lhe digo isso agora o senhor não venha dizer que é preciso executar obras mas também lhe digo ao contrário daquilo que aconteceu em anteriores mandatos em que o senhor só fazia obras no último ano eu posso dizer que começámos a fazer obras logo no primeiro ano e fizemos no segundo e vamos fazer para o terceiro está a perceber seu vereador é a diferença que nos distingue entre nós e o senhor é que vocês faziam obras no último ano nós fazíamos obras deixa-me continuar a falar não há muita obra aliás no início do nosso mandato houve quem dissesse que nós não íamos inaugurar obras e eu posso lhe dizer que eu ando todos fim de semana a inaugurar obras fique-se com esta fique-se com esta para quem disse que não havia obras para inaugurar isto deve ser alguma competição com alguém agora o senhor o senhor falou também na questão o senhor falou também na questão da questão de ETAR que era um compromisso que havia com o Estado português então eu digo-lhe assim então esse compromisso já não vem de há 20 anos de há 15 anos destes anos todos que o senhor esteve na Câmara Municipal o senhor passa aqui ao lado o senhor passa aqui ao lado das coisas o compromisso que havia de saneamento aliás é um compromisso europeu não é só de Portugal onde São Pedro do Sul está muito atrás da média nacional muito isso já podia ter sido feito pelos senhores só como sabe ETAR é uma obra que me dá votos porque é dinheiro que fica enterrado debaixo da terra onde se gasta muito dinheiro e as pessoas não se apercebem está a perceber e então a Câmara onde o senhor estava não quis fazer essa obra porque era uma obra que me dava votos pronto oh senhor deixa-me continuar depois se quiser fala depois no final depois falou-nos passeios a Fátima posso dizer que fizemos efetivamente um passeio a Fátima e para o ano devemos fazer mais fique-se com esta e o senhor agora entenda da forma como quiser agora eu não percebo é como é que o senhor aqui em São Pedro do Sul condena um passeio a Fátima mas em Volzela também fazem em Oliveira de Fratos também fazem em Viseu também fazem onde até pagam tudo até pagam alojamentos pagam refeições o senhor aí concorda em São Pedro do Sul não concorda em Volzela em Oliveira de Fratos e muito bem até fazem e digo e digo e muito bem e digo-lhe muito bem que eu aqui só não faço se não tiver dinheiro porque se tiver dinheiro também os faço porque sabe uma coisa senhor vereador e o senhor não passa por isso e o senhor não tem conhecimento disso é que é muito importante para a nossa população idosa sair das suas casas contactar com outros idosos e conviver com os outros idosos e o dinheiro que nós gastamos com esses passeios a Fátima como o senhor diz não é um gasto é um investimento porque faz com que as pessoas depois deixem de estar a tomar antidepressivos está percebendo o senhor vereador se o senhor puder fazer mais fácil faz-lhe muito bem à cabecinha e a prova disso o senhor falo o senhor vereador se o senhor quiser falo com os idosos e pergunto-lhes a eles realmente se eles ficam satisfeitos ou não e até lhe digo mais e até lhe digo mais eles ficam muito mais satisfeitos com o passeio do que se o senhor lá se calhar for lá alucadroar a estrada para a casa deles até lhe digo mais isto e os custos e os custos são muito inferiores não, esperei o senhor falou mas este discurso não é do ano passado já o senhor falou na questão dos transportes que em Castordaire que faziam os transportes para os idosos fazem nós se calhar aqui poderemos até se calhar a curto prazo também fazer isso aliás já se começou a pensar nisso e já foi contactada a empresa para isso mas agora senhor vereador diga-me da sua justiça e pense bem no assunto você acha que todos os idosos têm necessidade disso? acha que há necessidade da parte da Câmara Municipal subsidiar todos os idosos? ou acha que alguns idosos necessitam mas outros não necessitam? porque há idosos há idosos que têm boas reformas e que têm boas contas bancárias isto é tudo muito subjetivo senhor vereador é muito complicado nós dermos assim é para todos os idosos nós podemos realmente fazer isso para todos os idosos aliás o doutor Pedro Mouros já começou a fazer os primeiros contatos no que diz respeito a isso agora vamos dar a todos ou vamos dar só realmente àqueles que precisam? e depois dentro daqueles que precisam quem é que precisa? são aqueles que para efeitos de IRS declaram menos rendimentos do que outros? quando todos nós sabemos que muitas das vezes aquilo que é declarado para efeitos de IRS não corresponde à verdade e à realidade? de forma que senhor vereador não é fácil essa situação depois falou sobre a questão da educação sobre a questão da educação o senhor ao fim e ao cabo um dos motivos que vai votar contra é realmente a questão da educação que a senhora vereadora lhe deu a resposta a tudo aquilo que o senhor tinha dúvidas e que o senhor concorda com tudo aquilo que a senhora vereadora lhe disse de forma que sobre a educação estamos falados e não será esse o motivo que o leve a votar contra no que diz respeito à questão do parque industrial Pindele meus senhores sempre foi nossa intenção construir o parque industrial em Pindele sempre porque nós entendemos realmente São Pedro Sul não tem nada neste momento não temos nada que possamos oferecer a qualquer empresário que venha a querer instalar São Pedro Sul embora lhe diga já se calhar em primeira mão que estamos a necessitar todos os esforços para que noutros sítios possam vir a construir lotes e estamos a trabalhar nisso mas isto mas isto está a fazer então anos sim mas o senhor vereador sabe que para se fazer essas coisas é preciso mexer no PDM se não sabe devia saber que o senhor tem muitos anos de variação da Câmara Municipal no PDM tem muitos anos de variação o senhor sabe dessas coisas é preciso mexer no PDM e para mexer no PDM não é fácil nós andamos há dois anos a trabalhar o PDM para se alterar para se alterar isso andamos há dois anos meus senhores e não sabemos quando é que acaba e no que diz respeito a Pindel dos Milagres a verdade é que houve uma entidade que foram os serviços florestais que realmente vieram inviabilizar a possibilidade de construir no sítio onde a gente queria é tão fácil quanto isso isto já foi explicado agora é assim nós agora estamos a tentar é contornar essa situação e em vez de construirmos um parque industrial com o tamanho que nós queríamos provavelmente teremos construir um parque industrial mais pequeno para meia dúzia de indústrias e é nesse sentido que nós neste momento estamos a trabalhar não por culpa nossa mas por culpa de uma entidade do Estado que entende que é mais importante ter 100 ou 200 pinheiros de um metro de altura e que inviabiliza a construção de um parque industrial por causa de 100 ou 200 pinheiros e está a prejudicar o futuro de um Conselho que podia realmente criar emprego naquela zona e um serviço do Estado por causa de alguns pinheiros e estamos a falar de alguns pinheiros que está a inviabilizar a situação mas nós estamos a trabalhá-la no sentido em vez de construir um parque industrial grande construir o mais pequeno estamos a trabalhar nesse sentido no sentido de alterar o PDM no que diz respeito a isso no que diz respeito à providência a calcular o senhor vereador também se cai por terra e já foi explicado aqui mas se quiser a senhora vereadora terá todo o rosto e a voltar-lhe a explicar outra vez mas isto já lhe foi explicado mas ainda acha que tem razão sobre isso? claro que tem claro que tem e sobre as afirmações do parque? claro que sim o parque tinha sido abandonado mas qual o parque? o parque não está abandonado o parque não está abandonado o parque não está abandonado damos uma porta de fuga que podemos trabalhá-la que é realmente construir uma coisa mais pequena e é agora com essa coisa mais pequena com esse parque mais pequeno que nós estamos a trabalhar pronto de forma que realmente a partir do momento o ICNF inviabilizável é claro que a resposta que tinha que ser dada é que temos de desistir só que temos é que realmente procurar outras formas de poder construí-lo e não vamos abdicar dele no que diz respeito à providência cautelar já foi bem explicado o porquê mas se quiser peço à senhora vereador para lhe voltar a explicar outra vez e no que diz respeito à questão do marasmo o senhor falou com a questão do marasmo dos nossos comerciantes o que é que o senhor quer que se faça? a culpa é do seu governo este governo que lá está há quatro anos pura e simplesmente baixou as reformas baixou o vencimento dos funcionários atirou milhares de pessoas para o desemprego não ajuda a criar emprego o que é que o senhor quer? as pessoas não têm dinheiro as pessoas não têm dinheiro e a culpa é só do governo mais ninguém mais ninguém e as pessoas não têm dinheiro tanto em São Pedro Sul como noutros sítios e eu posso lhe dizer que ando por todo o país ainda há pouco tempo estive em Lisboa e numa zona de Lisboa havia uma rua inteirinha que o comércio todo fechado e estamos a falar em Lisboa e se o senhor for a Viseu se o senhor for a Viseu sim se quiser eu digo o Chico olha por exemplo em Fica na Amadora por exemplo com as principais fechadas com o comércio fechado por exemplo e se o senhor for também a Viseu se for ao Fórum se for ao Palácio de Gelo vê também lá lojas fechadas e estamos a falar num espaço num espaço fechado num espaço que é agradável para as pessoas poderem andar agora não venho a dizer que a culpa que os comerciantes em São Pedro Sul não ganharem dinheiro ou terem pouco dinheiro que a culpa é da Câmara a culpa é do governo que paga pouco vencimento às pessoas não aumenta os ordenados mínimos não cria emprego reduziu as reformas e está a reduzir o emprego às pessoas com base nisso e mais hoje em dia há pais e o senhor sabe disso há pais e se calhar o senhor também é um deles porque eu também sou que além dos filhos trabalharem os pais ainda têm que ajudar os filhos porque o dinheiro que eles ganham não é o suficiente para eles se manterem e se calhar esse caso também se passa consigo pelo menos passa-se comigo e consigo deve ser igual em que o senhor tem que estar a ajudar os seus filhos que estão a trabalhar para se manterem para se manterem vivos porque o dinheiro que eles ganham não os dá para sustentar e a culpa realmente do comércio e do marasmo que há em São Pedro Sul não existe só em São Pedro Sul existem todos os conselhos existem todos os conselhos do país mas principalmente nos conselhos de interior e fico por aqui só três notas que faltaram o professor Adriano referiu que estava misturado a agricultura com a indústria se bem reparou o plano o plano de investimentos está dividido por seis objetivos dentro desses seis objetivos o objetivo cinco é dinamização da economia local e do investimento portanto a agricultura os partos industriais o que quer que seja estão sobre o chapéu deste investimento e portanto o facto de estarem juntos se calhar foi porque foi ver nas atividades mais relevantes e nas atividades mais relevantes se calhar estão juntas essas duas abordagens depois ao ouvir a vossa atentamente a vossa declaração de voto eu percebo-a mas só numa lógica em que eu acho que as pessoas devem votar contra mas dizer o seguinte eu voto contra mas se fôssemos nós que estivéssemos aqui e apresentarmos esta medida concreta esta medida concreta esta medida concreta íamos buscar dinheiro a ela aqui e ali vocês não apresentaram nada a única coisa que apresentaram de certa forma palpável foi a questão dos transportes públicos gratuitos que como o Sr. Presidente disse bem já está a ser equacionada por nós e numa fase bastante adiantada e portanto não vale a pena estar no orçamento para 2016 que ainda pode ser consagrado em 2015 obviamente com critérios e usou o exemplo de Castro Deira acho que não um exemplo muito claro porque Castro Lair dá transportes gratuitos a todos os sénios sénios de forma indiferenciada e como o Sr. Presidente disse a situação não é não é pode não ser a mais justa e portanto eu acho que todas as situações que identificaram se não concordam com o orçamento digam porque nós fazíamos assim, assim, assim vocês vão apresentar uma única medida concreta nem para o comércio nem para a indústria nem para a área social nem para a educação nada em concreto nada uma única medida palpável depois eu acho que devem muito sinceramente e honestamente devem repensar a vossa posição porque vamos fazer esta pequena reflexão para 2015 apresentamos um orçamento muito menos arrojado do que este com menos investimento como eu disse no início ainda assim em sede da Assembleia Municipal penso que grande parte dos presidentes junta do PSD votaram votaram favoravelmente acredito porque perceberam o esforço da Câmara Municipal acredito que para 2016 alguns desses presidentes junta do PSD também poderão votar favoravelmente este orçamento portanto os vereadores a votarem contra os presidentes junta do mesmo partido a votarem a favor poderá haver aqui qualquer coisa que não bata certo portanto eu acho que ainda estão atentos de uma nova reflexão e de viabilizar este orçamento Posso? Eu acho que é importante realmente o confronto de posições é muito importante é importante muitas das vezes relermos discursos que já fizemos há um ano e há dois atrás sempre com os mesmos argumentos sempre com as mesmas chamadas de atenção aliás vocês aí pensam que nem precisa de mudar de papel o papel é sempre o mesmo isso é uma retórica já conhecida que a gente já sabe o problema é que os são pedreenses não estão melhor do que o que estavam e quando o senhor presidente da câmara faz referências ao governo não sei o que é o senhor tem que fazer referências é quem criou condições para o governo ter que tomar essas medidas e não o contrário a gente tem que ser justos em tudo o que a mim me choca é que efetivamente não percebo qual é o rumo do conselho relativamente ao seu desenvolvimento integrado com apostas sérias diferenciadoras em áreas que nos distinguiste dos outros municípios aqui à volta e eu não encontro uma este orçamento podia ser feito por qualquer técnico da câmara sem opções políticas de fundo não tem opções políticas de fundo não tem uma visão estratégica para o conselho isto é que está em causa se há coisas que estão bem eu reconheço que há mas há muitas coisas que estão mal se eu fosse olhar para cada uma das freguesias do conselho com este orçamento o que é que vão beneficiar pouco ou nada pura e simplesmente uma etara ou outra uma conduta ou outra de água e mais nada eu acho que isto é lamentável e é muito redutor daí este o nosso voto mas sempre com o sentido de responsabilidade de até fazermos mais propostas se for o caso disso para melhorar eventualmente algumas das áreas e das atividades do município e posto isto Muito bem posto à votação quem vota contra quem se abstém aprovado por maioria ponto décimo proposta respeitando ao imposto municipal sobre imóveis algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação Sim Faz favor Relativamente ao ponto 10 do imposto municipal sobre os imóveis Sim Os vereadores do PSD apresentam uma proposta alternativa relativamente aos valores que nos foram entregues como a vossa proposta para a redução de taxa portanto relativamente relativamente ao número ao escalão 1 com um dependente a vossa proposta é de na redução de taxa 2% a nossa seria para 5% Nas famílias que têm 2 dependentes nas famílias que têm 2 dependentes a seu cargo a vossa proposta estando em conta que a taxa máxima é de 15% e vocês estão a propor 4% A nossa proposta para 2 dependentes será que seja de 10% e para 3 dependentes tendo em conta que a taxa máxima possível é 20% e os senhores estão a propor apenas 8% nós propomos para as famílias que tenham 3 dependentes naturalmente que obtenham a taxa máxima relativamente ao ponto 4 em que os imóveis degradados nos termos da listagem que o município dispõe estamos a falar portanto na ARU na área de reabilitação urbana terá um agravamento de 20% tem mais ou menos em mente alguma listagem quantos imóveis são e quem não tem possibilidades financeiras para efetivamente fazer a reabilitação do seu imóvel ou as obras que sejam necessárias Senhora Vereadora neste momento existe já uma listagem para aqui para o centro urbano da cidade e para a zona da ponte estamos a falar em cerca de 13, 14 prédios mais ou menos estamos a falar em prédios que estão completamente em ruínas o que nós pretendemos ao fim e ao cabo é melhorar o edificado do nosso concelho porque a Câmara Municipal já investiu muito em requalificação urbana e aquilo que se verifica é que realmente os particulares ou alguns particulares não fazem as obras que por lei deveriam fazer e a verdade é que tendo constituído a ARU a verdade é que tendo dado uma série de benefícios às pessoas para que pudessem beneficiar desses mesmos benefícios e estamos a falar em isenção de IMI isenção de IMT redução de IVA de 23 para 6 estamos a falar de isenção de taxas municipais a verdade é que mesmo assim as obras não aparecem e a verdade é que temos muito edificado aqui no centro histórico da cidade em que com prédios completamente em ruínas e agora a situação que se põe é assim nós não podemos ter mais num concelho que queremos queremos bonito não podemos ter mais habitações destas ou edifícios destes completamente degradados no centro no centro da cidade e então a proposta que havia poderia ir até ao máximo de 30% nós não fomos até aos 30% fomos só até aos 20% está bem? e isto é ao fim e ao cabo é uma forma de incentivar as pessoas a fazer as obras nos seus edifícios sobre isto estamos a falar? faz sentido? não, eu perguntei foi relativamente àqueles que não têm eu não estou colocado em causa o valor dos 20% no agravamento o que eu estou a colocar em causa é relativamente àqueles que efetivamente não podem fazer as obras não têm condições para o fazer quais são as medidas que o município nós não podemos ter como temos aqui no centro da cidade pelo menos dois edifícios completamente em ruínas com bichos de todo o lado com cobras com ratos por todo o lado com vegetação a vir dentro desses edifícios cá para fora nós não podemos ter mais edifícios desses e se realmente as pessoas não têm condições para poderem recuperar essas casas uma das soluções que têm é vender as suas propriedades a outras pessoas que possam requalificá-los nós não podemos ter aqui edifícios a cair para a via pública como temos alguns nós temos espelhados a cair para a via pública nós temos que ter acima de tudo a segurança das pessoas que passam na via pública e é isso que nós defendemos é que realmente as pessoas façam essas obras no sentido de melhorar o edificado no que diz respeito à questão das taxas senhora vereadora no que diz respeito à redução das taxas eu quero lembrar-lhe que estamos abrangidos pelo programa PAL porque infelizmente a Câmara Municipal teve que correr ao PAL para poder pagar algumas dívidas e como tal a senhora vereadora sabe que há determinadas receitas que não podemos abdicar delas e isto é uma forma ao fim e ao cabo de tentarmos beneficiar um pouco as famílias que têm realmente filhos e a ideia será em anos seguintes podermos vir aumentar aquelas taxas que ali estão em função daquilo que realmente virmos que vai ser a quebra para efeitos de EMI Só uma questão sobre a proposta do gravamento em EMI em edifícios degradados As obras em causa contemplam exatamente o quê? As obras As obras As obras a fazer nos edifícios degradados para não haver agravação Se o senhor vereador for ler o que diz respeito à Aru e o senhor tem acesso a esses documentos o senhor vê lá o que é que lá está e diz que tipo de obras são Só fachadas Recuperação de fachadas Não é os edifícios todos mas se as pessoas recuperarem as fachadas já é uma alternativa Pois há aqui uma situação que na minha perspectiva podia ser melhor equacionada nesta matéria As fachadas por si enfim dão um ar mais interessante aos edifícios Agora o importante era dotar os edifícios de condições para eles terem a funcionalidade para que existem Eu não sei até que ponto é que não seja interessante a Câmara nestes casos destes edifícios se o proprietário não quiser desenvolver efetivamente o investimento para recuperar o edifício e lhe dar uma funcionalidade de comércio ou de residência a Câmara se substituir ao proprietário dotar o edifício de condições de arrendamento e ir amortizando as obras que a Câmara fez no sentido de o arrendado de lhe dar exatamente a ocupação para que ele seria construído ou neste caso requalificado o importante não é só a fachada é dar um contributo substancial para que nomeadamente o comércio nas zonas mais degradadas aconteça e para isso só acontece se os edifícios tiverem condições interiores de ocupação com qualidade e isso é feito já em muitos conselhos do país e por essa Europa fora é uma forma muito mais arrojada e muito mais substancial de efetivamente se recuperar o edifício na totalidade em que o senhorio não tem nada a perder fica e é enfim com a renda retida até se pagar o custo que decorrou das obras e eu acho que isto podia ser um contributo interessante na dinamização não só de ocupação dessas casas por novos residentes como fundamentalmente no comércio porque propriamente esta situação de ver agravado enfim é tapar o sol com a peneira e não vamos adiantar muito no cena na visualização exterior do edifício e do arruamento não me parece muito interessante essa medida em termos substanciais de alterar exatamente aquilo que se pretende alterar que é dinamizar a atividade comercial e residencial relativamente à proposta que nós colocamos em alternativa eu acho que a Câmara devia ter uma sensibilidade acrescida porque nos outros conselhos como já disse várias vezes esta taxa e outras são mais benéficas para o contribuinte e para os cidadãos desse conselho devemos ter aqui uma taxa mais reduzida no sentido de demonstrarmos politicamente que apoiamos substancialmente as famílias com mais dependentes a seu cargo e isto é que é uma forma efetiva de promover a natalidade porque taxas de redução de 2, 4 ou 8% acho muito muito redutor para terem algum efeito depois na prática junto às famílias Sr. Vereador queria responder da seguinte forma que se o senhor quando esteve na Câmara Municipal não me tivesse deixado 26 milhões de euros de dívidas o que eu lhe posso dizer é que eu podia recuperar todas essas casas e fazia um brilhareto e alugava conforme o senhor disse agora num orçamento como o senhor aqui viu hoje e se o senhor quer voltar atrás e pôr a Câmara endividada conforme estava então a proposta do senhor seria boa agora se nós queremos equilibrar as contas públicas se nós queremos equilibrar as contas públicas é claro que a Câmara Municipal não se pode substituir aos particulares e fazer obras em casas particulares era só o que faltava o senhor acha que a Câmara Municipal tem condições financeiras para andar a fazer obras em casas particulares e depois andar a alugar em que mundo é que o senhor vive? e existem condições até de financiamento tem que se informar no que diz respeito à proposta que o senhor está a falar e que nos outros conselhos poderá ser de uma forma ou de outra é claro nós aqui com esta proposta fomos muito mais longe do que conselhos vizinhos fizeram nós estamos ali a fazer redução de redução de IMI por exemplo para o mercado de arrendamento os outros conselhos passaram à frente disso sabe porquê? porque é preciso conhecer o código de IMI infelizmente muitos dos meus colegas não conhecem o código de IMI está a perceber? agora o que é importante no meio disto é nós darmos uma abertura para que realmente as pessoas vejam que está-se a fazer alguma coisa no que diz respeito aos dependentes e à questão das famílias a doutora Tereza a nível da ação social está a fazer outras coisas que também poderão vir a ajudar as famílias porque isto não se esgota tudo só na questão do pagamento de imposto há outras situações que se podem ajudar as famílias que não acaba aqui agora isto é um primeiro passo e como o senhor sabe também e já disse aqui hoje a Câmara Municipal está debaixo do PAL que não pode abdicar determinado tipo de receitas é bom que o senhor saiba disso que às vezes parece que passa um bocadinho ao lado e os outros conselhos não têm e nós estamos aqui um bocado dependentes realmente também do PAL isto é um passo para que para o ano este passo desta redução possa vir a ser aumentado doutor Moro faz favor pronto a nossa proposta é esta eu queria era só perguntar e é legítimo que o PSD tenha uma contraproposta eu queria era só perguntar se ao chegarem aos valores de 5, 10 e 20 se sabem qual é o impacto que isto tem nas contas dos municípios se fizeram essas contas sabe quantas famílias vão não digam lá quantas famílias quanto é que isto tem impacto se fizeram lá se tem a proposta não se pode quando estamos a querer doutora isto é uma questão de opções nós quando estamos a querer fomentar a natalidade fixar as pessoas e dar-lhes alguma valorização os números às vezes são muito relativos você não pode pensar que isto não deve representar e é uma questão de fazer realmente não deve representar tanto como isso eu acho que era uma decisão política acertada porque de certeza absoluta que íamos ter um incentivo muito forte íamos diferenciar dos outros conselhos se o senhor entende politicamente isto não é importante vamos continuar num marasmo a vencer as pessoas de São Pedro para Viseu ou para Bozela e é assim e isto é que é a realidade lucrávamos mais em termos de impostos se dessemos este contributo do que o contrário o impacto até era ao contrário e não preciso fazer contas era mais positivo eu já percebi a vossa posição o PS apresenta uma posição fundamentada vocês para não terem a mesma posição apresentaram uma sem fazerem contas porque ainda não me conseguiram dizer qual é o impacto que isto tem nas contas dos municípios quanto é que está aqui a fundamentação dos seus 2% dos seus 4% e dos 8% vai lá chegar não você apresentou isto como a reunião de campo tem impacto o doutor Pedro Moro tem que ter o respeito de ouvir os outros se faz favor está aqui uma proposta e podemos apresentá-la à comunicação social onde é que estão aqui os valores que os senhores dizem então porque não totalmente porque em vez dos 2% e não os 10% que pode ir porque não desculpe porque não os 15% e porque não os 20% porque os 2% porque o 4% e porque o 8% não porquê e como o professor Adriano diz há decisões políticas que passam acima disso o senhor devia ter entendido que para as famílias é mais importante isto do que precisamente o contrário mas o que eu quero perceber é porque o senhor não o que eu quero perceber porque como é que o senhor chegou ao valor de 2 2, 4 e 8 2, 4 e 8 diz mas porquê que não apresentou estes valores no público não, eu digo como é que o senhor não, mas porquê que nós somos responsáveis e não apresentamos os nossos propostos desculpe o senhor apresentou este documento não está aqui a dizer nenhum valor a não ser que sempre há porque este valor e não o outro então mas deixa-me explicar não, é preciso explicar não, mas eu tenho todo gosto de explicar eu tenho todo gosto de explicar porque a senhora ainda não conseguiu chegar lá e não o valor para o ar sem o fundamento mas não sabe o que é que eu gostava sabe o que é que eu gostava eu não preciso de tirar a velocidade para até porque isto já vinha na comunicação social antes de ter sido sequer aqui esplanado em reunião mas isso mas isso mas isso isso são opções de quem te diz as deliberações não são públicas as deliberações são para deliberar agora as deliberações não são públicas as deliberações já estarão tomadas mas deixem-me só apresentar os fundamentos que isto tem que ter um fundamento não se pode tirar aqui opa 10, 4 e 5 por acaso ou 10, 4 e 8 por acaso não é por acaso neste caso nós tivemos o cuidado de pedir a intervenção da autoridade tributária não foi como vocês que apresentaram uma proposta sem falarem com a autoridade tributária nós falámos estão em causa aqui número de dependentes famílias que têm um filho 634 famílias que estão em jogo número de dependentes famílias que têm dois filhos estão em causa 470 famílias famílias que têm 3 ou mais filhos estão em causa 88 famílias vocês não têm acertado vocês nem sequer pediram nada a autoridade tributária não é ser desconhecido não é obrigação não é obrigação não é obrigação não é obrigação deixa-me concluir deixa-me concluir a minha proposta deixa-me concluir também tenho que fazer alguma coisa não é o senhor vereador vá à procura deixa-me concluir a minha proposta depois há aqui um aspecto que o senhor presidente já falou que eu sinto o PAEL diz que nós não podemos reduzir a receita o PAEL foi feito em 2011 em 2011 tínhamos o valor de IMI eu não posso baixar o valor da cobrança do IMI senão estou em cumprimento com o PAEL não posso correr esse risco e fizemos contas de que com este valor não corremos o risco de em 2016 do valor do IMI nos baixar sabe porquê? porque o custo que isto nos vai dar que são mais de 20 mil euros será acomodado com a melhor cobrança do IMI e com mais cobrança do IMI vamos poupar os 20 mil euros que é que estou a dizer onde é que vai poupar os 20 mil euros se vai gastar 40 mil nas festas da cidade já tem lá 20 mil ou mais está a ver não, deixa-me só concluir deixa-me só concluir em vez de 40 mil em vez de 40 mil nas festas da cidade tem 20 mil para dar as famílias então o senhor é contra as festas da cidade eu prefiro dar o dinheiro às famílias mas tem alguma dúvida? a senhora não entendeu desculpa a senhora não entendeu nas festas da cidade ou está a melhorar ou não percebe mesmo se o senhor lhe estou a dizer que em sede de IMI eu não posso baixar a receita em sede de IMI é preciso fazer desenho em sede de IMI em sede de IMI não posso baixar a receita e há outro aspecto fundamental não sei se a senhora tem acompanhado que é uma discussão que já vem de trás e bem acima de tudo e mais importante e mais impacto para as famílias por exemplo no caso das pessoas que moram nas termas mais importante isso é que tem impacto verdadeiramente no valor do imposto a pagar é preciso rever os coeficientes de localização e essa discussão está em cima da mesa e poderá ter impacto já no próximo ano e se tiver esse impacto a Câmara corre o risco da receita de IMI baixar e ter problemas com o painel e isso é que tem impacto nas famílias não é aqui 2 ou 4% o que tem impacto são os coeficientes de localização que estão exagerados para as nossas localidades sobretudo para termas e várzea isso é que poderá ter impacto depois a questão que foi aqui aflorada de comparar com a natalidade sabe que estas 1.200 famílias que estão aqui em causa muitas delas nem sequer moram cá no Conselho há muitos proprietários que pagam IMI mas que nem sequer residem cá pessoas que herdaram casas ou propriedades no nosso Conselho e que estão a residem cá que nem sequer são famílias do nosso Conselho portanto estarem a valorizar isso em parte pode não fazer sentido se formos a ver destas 634 mais 470 mais 88 famílias nem todas moram no nosso Conselho isso não interessa nada pois vejo não mora um cargo da redução não é preciso ver estes estados todos mas o mais estados não é preciso com domicílios fiscal a nossa proposta não traz qualquer risco para a Câmara Municipal e pode ser nem a nossa e traz benefícios para a Câmara Municipal não eu só queria eu só queria acrescentar algumas coisas que aqui o Dr. Pedro já falou e vocês não sabem mas vão ficar a saber é que mais importante de pormos ali taxas superiores mais importante que isto é dizer-nos à população que temos as taxas mínimas que se podem cobrar para efeitos de IMI ao contrário de outros Conselhos que têm taxas mais elevadas e depois dão ali fatores mais elevados há Conselhos aqui bem perto em taxas máximas depois queria dizer em relação ainda àquilo que disse há pouco o professor Adriano é que em São Pedro Sul não há falta de casas para alugar e se nós entrássemos aqui na questão de recuperação das casas íamos entrar em concorrência com os empreiteiros já existe em nosso Conselho também não queremos isso a concorrência tem que ser leal nós não devemos entrar por isso e depois queria dizer e depois de dizer ainda mais que é o facto de os fatores de localização meus senhores isso irá ser os coeficientes de localização e de zonamento que irá isso a curto prazo será a ser comunicado à comunicação social porque nós estamos efetivamente pelo menos na zona das termas em São Pedro que são zonas que têm coeficientes muito altos e nós vamos baixar e nós iremos baixar esses valores se depois o Estado e os senhores do Governo vão aceitar ou não isso é outra história mas a proposta já saiu posso dizer que a proposta já saiu para se baixar os valores agora se os senhores do Governo vão baixar ou não isso é culpa do Governo e isso faz com que as pessoas também paguem muito menos do que outra vista posto por isto e este assunto já vai muito à frente posto à votação quem vota contesta a proposta do Executivo vota sem a alternativa quem se abertem aprovado mesmo ponto décimo primeiro contratação de empréstimo a curto prazo para 2016 algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação eu aqui realçava que mais uma vez no seguimento daquilo que temos vindo a fazer todos os anos estamos a baixar mais de 50 mil euros este ano daquilo que normalmente se vinha a fazer nós desde que entrámos nesta Câmara Municipal estamos sempre a reduzir o valor do empréstimo a curto prazo posto à votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo segundo pedido de assistência da Escola do 1º SEB do Sobral Freguesia de Pinho apresentado pela Assembleia de Compartos Valdios de Sobral de Pinho alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo terceiro proposta de alteração do valor da decisão de terreno rústico para assinamento do lugar de venda das Freguesia de Santa Cruz da Trapa esta situação o senhor na última reunião tinha proposto vender o terreno por 1.500 euros acontece que o terreno ainda não estava em nome do senhor o senhor tem que fazer uma escritura do se campeão tem que fazer o registro da propriedade e a verdade é que se ele fosse vender para uns 1.500 euros o homem ficava sem o terreno e ficava sem dinheiro e então o senhor agora propõe vender por 1.750 e este valor ainda é baixo do nosso valor de avaliação e esta proposta que vem aqui no seguimento de alterarmos o valor da aquisição de 1.500 para 1.750 alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo quarto estabelecimento da denominação de ruas na Freguesia de Manhouce a Freguesia de Manhouce manda para nós aprovarmos uma série de nomes para uma série de populações alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo quinto pedido de reserva de sepulturas no cemitério da cidade alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação é o mesmo procedimento havendo sepultura que não tem sido reservada é uma autorização para que possa ser ser alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo sexto pedido de concessão de apoio técnico para instalação do centro de convívio para idosos no edifício da Casa Recreativa Macieirense o que esta associação pretende é que a Câmara Municipal proceda à elaboração de um projeto nós entendemos que sim mas sempre subordinado primeiro estão os projetos que a Câmara Municipal está neste momento a fazer para efeito de saneamento e d'água e só depois atender a estas necessidades alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo sétimo pedido de apoio técnico para a elaboração de cantura apresentado pela Associação dos Amigos Figueiredo de Alva é uma situação idêntica à anterior que a resposta no mesmo sentido alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade empreitado a requalificação de construção do Jardim de Infância e primeira série de Carvalhais polo pedagógico de Carvalhais alto de vistoria para a liberação de calção é mais um alto alguém vota contra alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo nono pedido de apoio no âmbito ação social escolar a ideia é seguirmos as opiniões dos parceiros das assistentes sociais alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade pedido de apoio pedido de apoio para a reedição de obras no edifício da escola do primeiro sede de Santa Cruz da Trapa a IARCA está-nos a pedir para fazer lá algumas pequenas obras a nível de sanitários alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade pedido de apoio ao lançamento CD Cânticos da Terra e da Vida de Isabel Silvestre há aqui uma proposta no sentido de se apoiar em 1500 euros para a produção do espetáculo alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade pedido de transporte para a frequência das aulas de hipoterapia apresentado pelo agrupamento de escola de Santa Cruz da Trapa pelos vistos haverá 3 ou 4 crianças que necessitam deste tipo de transporte e de apoio alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade 23º Corrida de São Silvestre 2015 Dr. Amor à semelhança dos anos anteriores a proposta no sentido da Câmara Municipal realizar mais uma vez prova de atletismo de São Silvestre com o custo suportado pela Câmara Municipal de valor até 3000 euros mas há aqui uma proposta minha para esta prova que é o seguinte nós aprovamos aqui o ano passado que a prova que realizamos no dia 25 de Abril tivesse e foi aprovada e já tem o nome Joaquim Ramalho e a minha proposta é que esta prova uma vez que há provas de São Silvestre em quase todo o país para diferenciarmos esta prova se passasse a chamar prova Manuel Santos Almeida e para quem não conhece é o senhor Almeida que esteve ligado também a Odrides à Associação de Atletismo de Viseu e a uma série de coletividades e era um entusiasta desta modalidade e portanto que em vez de prova São Silvestre que Douravante se passasse a chamar é o pai do Luís se passasse a chamar a prova Manuel Rodrigues Almeida Manuel Santos Almeida Boa está a votação alguém vota contra alguém se abstém aprovado com unanimidade Muito obrigado pela vossa presença senhores vereadores comunicação social